A espera acabou, chegou o Vitória Bank, o Super App do Leão, um aplicativo cheio de facilidades e com as cores do nosso rubro negro. O Vitória Bank é mais uma forma de você apoiar o Esporte Clube Vitória, afinal, quanto mais você usa o Super App, mais impulsiona o nosso clube. Seja um verdadeiro parceiro do nosso leão. Com o Vitória Bank, você faz pagamentos, transferências via Pix, em um aplicativo totalmente personalizado para o torcedor rubro negro. Além disso, você também pode ter o cartão exclusivo com o escudo do nosso time. Ao movimentar a sua conta Vitória Bank, você participa de experiências e ações com o clube, recebe conteúdos exclusivos e muito mais. Conheça uma nova forma de incentivar o leão e participar de cada vitória. Baixe o app agora e abra sua conta gratuitamente. Gostoso pra... Para o seu churrasco terminar assim, tem que começar assim, ó. A de sal é mais que sal, é muito mais gostoso. Agora, a Bahia tem uma empresa de engenharia de manutenção industrial, especializada em consultoria para gestão de manutenção e lubrificação de equipamentos industriais. Manutenção centrada na confiabilidade e análise estatística de dados voltados para manutenção. Vamos analisar cada equipamento, sua operação e determinar o programa de lubrificação adequado para garantir uma maior confiabilidade. A Aragão, Bonfim, engenharia e confiabilidade. Porque a indústria baiana precisava. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Cê. Anota aí, eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai, profetizei. Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. Profetize na Bete. Casa do Esporte Clube Vitória. Deixa eu fazer uma oração aqui. Prefere me dizer ou que eu descubro? A Bete do Marcos. Olá, dinâmicos e dinâmicas, campeões e campeãs. Um abraço, saudações rubro-negras. Está no ar mais uma edição do programa Nação Rubro Negra. E hoje, um dia após o título, novo título do Esporte Clube Vitória. Geração vencedora, geração campeã. Já diria o Osvaldo. Aqui estamos para falar a respeito do nosso título e, é claro, com um convidado especial, né? O nosso pastor, inclusive, olha quem ele trouxe, olha, a medalhinha. Isso aí, de campeão baiano desse ano, certo? Ontem, inclusive, muita festa para os jogadores. É uma pena não ter ninguém rubro-negro, né? Para comemorar, para celebrar, juntamente com os jogadores e tal. Mas, faz parte. Eu quero dar o boas-vindas aqui ao nosso querido Matheus Gonçalves. A gente que chama ele carinhosamente de pastor, por razões óbvias, né? Ele não tem vergonha de falar sobre Jesus nas redes sociais. Ele não tem vergonha de demonstrar de quem ele é filho. Então, está aqui com a gente para celebrar. Um dos grandes responsáveis por uma virada sensacional, antológica. Vai ficar na memória de muita gente, aquela virada. Primeiro gol e segundo gol de quem foi? Matheus Gonçalves. E aí, ele está aqui para falar sobre isso e, obviamente, muito mais. Beleza? Matheus, boa noite para você. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Anderson. Muito feliz pelo convite. Te agradecer. Boa noite, quem está nos assistindo, Nação Rubro Negra. E é isso. Vamos embora, que hoje tem muita resenha. É verdade. Quero só saudar também aqui, Michele, Ítalo, da MIT, né? Que fazem a assessoria do Matheus Gonçalves. Ele, que é bem assessorado, estava falando com ele quando ele chegou. E a Juliana, esposa do Matheus, também está acompanhando ele aqui. No estúdio da N1 Mídia. Valeu, Leone. Vamos que vamos aí, tá bom? Bom, abraçando Marcos Fonte, Sérgio Marques, Eduardo Borges, Cíntia Daniela, Arthur Costa, enfim. Pessoal já no chat aqui conosco. Quase mil pessoas já simultâneas. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Deixe o like. E vou lhe pedir. Compartilha nos grupos do Vitória esse vídeo, para que o máximo de rubro-negros possíveis saibam que está tendo essa entrevista. A gente nem sabe, está em casa de bobeira, nem sabe. De repente quer ouvir um pouco da história do Matheus Gonçalves, que ele vai contar muita coisa aqui hoje. Então, já manda para o povo lá, para eles virem para cá. Vamos botar aí o máximo de rubro-negros possíveis na live, na live. Ô Matheus, meu irmão. Eu queria ouvir de você, que o Vitória foi campeão ontem, o sentimento, você que foi campeão com o Vitória também ano passado pela Série B, mas esse ano está bem recente, foi ontem. Como é que foi o sentimento de conquistar mais um título pelo Vitória, Matheus? Olha, o sentimento ele é, na verdade é um mix de sentimentos, né? Você pode falar aí gratidão, alegria, porque a gente sabe o quão difícil é poder ganhar um título, ainda mais quando começou o estadual, a gente sabe que nós não éramos favoritos, isso é um fato. A gente sabia que o lado de lá era favorito o tempo todo, porém, foi o que eu sempre falo, o futebol ele é dentro de campo, ele é 11 contra 11. Então, com muita humildade, pé no chão, nós fomos lá e conquistamos esse título, porém o sentimento é, eu acho que para mim principalmente é mais por gratidão, passa aí nos rendimentos de gratidão, porque tudo que eu já vivi, chegar aqui no Vitória, em menos de um ano já consegui o segundo título, eu acho que é gratidão, assim, primeiro a Deus, né? E é o elenco, mas gratidão. Ô Matheus, eu até te perguntei isso na entrevista coletiva, né? Mas a torcida, quando você fez o gol, começou a gritar, ué, o pastor, ué, o pastor. Pô, agora você tem mais tempo, assim, para falar a respeito disso. Como é para você ouvir carinhosamente a torcida lhe chamando dessa forma, velho? Olha, para começar, vamos falar primeiro do barradão, né? Porque aquilo ali, quando, aquela energia do barradão, ela é diferente. Muita gente, quando eu cheguei, o Fábio Motta falou assim, pô Matheus, o barradão ali, o pessoal fala que, ah, tem uma energia aqui diferente, mas realmente, eu não sei se, o que que acontece, mas quando você começa a escutar ali, o torcedor cantando e, nego, eu falo muito para minha esposa que, é, o jogador, às vezes, quando ele para, né, quando ele encerra, eu converso muito com o meu empresário também, ele fala que ele sente falta disso, essa adrenalina de você entrar ali, escutar o torcedor, principalmente eu que sou atacante, por exemplo, tá? Quando eu pego na bola, que eu escuto a torcida assim, ah, tipo assim, vai para cima, vai, 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 aquilo ali é um combustível que, às vezes, você pode estar cansado, você pode até, até a última, você vai ali com cãibra mesmo, então assim, aí você escuta ali, ué, é um pastor, então, primeiro eu fico muito feliz, por quê? Porque se eles têm essa visão, é porque eu estou comunicando coisas boas, porque qual que é a função do pastor hoje, se a gente pegar a Bíblia Sagrada, que Jesus foi o nosso bom pastor, ele cuidava de ovelhas, e quando ele fala isso, cuidar de pessoas, então assim, o que me dá prazer hoje é cuidar de pessoas, se eu consigo ajudar de alguma forma, pode ser financeira, pode ser com um conselho, pode ser com um abraço, pode ser de qualquer forma, se eu estiver ajudando, eu estou comunicando coisas boas, e estou comunicando o reino de Deus aqui na Terra, certo? Então, quando eu escuto o eu pastor, eu fico muito feliz, porque eu consigo ir na contramão do que hoje a imprensa, talvez, a velha imprensa, vamos dizer, vende que é o jogador de futebol, que é o cara baladeiro, que é o cara da farra, e aí eu consigo mostrar que você pode ser um jogador de futebol, mas você pode ir na contramão disso, você pode ser um jogador de futebol, mas você pode ser um cara família, um pai de família, você pode ser um cristão, um cara que serve a Deus de verdade, então assim, quando eu escuto o eu pastor, eu fico muito feliz, porque de alguma forma eu estou levando o Cristo para as pessoas, entendeu? Entendi, cara, tem muita mensagem positiva aqui para você, da torcida do Vitória, manda um abraço aí para o meu querido Pedro, da medalha de ouro pizzaria, que fez um super chatzinho, quem sabe o que planta não tem medo da colheita, essa frase, inclusive, está nos bastidores do Vitória, que o pessoal postou recentemente, e realmente, de onde é que você tirou isso, assim? Porque assim, tudo bem, eu sou conhecedor da Bíblia, um pouquinho, mas conheço um pouco, e sei de onde veio a origem disso, a raiz, mas como é que chegou ao seu coração para você externar essa frase? Vamos lá, vou abrir aqui para vocês, que eu acho que é um fato interessante, então por exemplo, a minha esposa, ela está aqui, e o futebol, ele é assim, cara, às vezes você está jogando, às vezes você não está jogando, às vezes você é convocado para o jogo, às vezes você está fora do jogo, porém, você tem que seguir trabalhando, então até a minha esposa, ela fala assim, amor, às vezes você é muito forte, porque já teve vezes, ou alguns clubes, por exemplo, que às vezes eu não fui relacionado para o jogo, e eu chego, amor, ó, trabalhar, vamos plantar, daqui a pouco a colheita, ela vai vir, agora, o que é que nós estamos plantando? Então eu sempre fui um cara muito profissional, então sempre cuidando da minha alimentação, sempre trabalhando, aí às vezes ela olhava para mim e falava assim, não, amor, mas você está fora do jogo e é tão profissional assim, às vezes ela me questionava, eu falava assim, amor, quem sabe o que planta, não tem medo da colheita, uma hora nós vamos colher, não tem como, quem está fazendo ali a coisa certa, por mais que às vezes momentaneamente parece que não, mas chega uma hora que você vai colher, então aí fica isso, pô, aí eu comecei a bater nisso, pô, quem sabe o que planta não tem medo da colheita, e realmente é verdade, aí quando eu faço esses dois gols na final, passa muito por isso, por quê? Sou um cara que estou sempre trabalhando, eu sempre treino ali a minha finalização, eu sempre faço o treino a mais, eu tenho o treino por fora, eu treino em casa, então tem todo, porque o torcedor hoje ele consegue ver o quê? Os 90 minutos, mas ele não consegue ver o bastidor, então por exemplo, os bastidores é a semana toda, são meses de trabalho, para a gente aparecer 90 minutos, e às vezes quando está no banco, você aparece 30 minutos, então se você não estiver altamente preparado fisicamente, psicologicamente, você não consegue render, porque tem muitos jogadores também que às vezes entram no decorrer do jogo e não conseguem render, porque eu acho que passa muito pelo psicológico, né, e fisicamente também, é normal, então assim, eu acho que quem sabe o que planta não tem medo da colheita, então em todo momento eu posso estar de titular, eu posso estar no banco, eu posso estar fora do jogo, eu sei quem é o Mateus Gonçalves, eu sei o que eu estou plantando, o que eu faço todos os dias, a disciplina, abrir mão de muita coisa, então assim, aí é o que eu tento levar para as pessoas, olha, você que está plantando aí, fica tranquilo, que a hora da colheita vai chegar, mas e aí, a sua semente está sendo semente boa, está sendo semente positiva, se realmente está se esforçando, porque a Bíblia fala, Deus ele fala muito sobre esforço, e tem o pastor Luiz Hermini, que ele fala assim, que Deus ele dá reforço onde tem esforço, então por exemplo, não adianta eu ficar orando também, falar assim, ah Deus, me ajuda, mas se chega lá no treino lá, eu não sou comprometido, eu não dou o meu melhor, então Deus vai olhar para mim e meu filho, isso aí é coisa natural, você não está treinando, você quer o quê? Você quer que eu desça aí em um anjo e vou fazer gol para você? Não, viu, tem coisa que é natural, entendeu? Então quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Esse é Matheus Gonçalves, pessoal, nosso convidado especial do programa Nação Robro-Negra de hoje, ele que fez o primeiro e o segundo gol também, daquela virada antológica do Vitória sobre o Bahia, no primeiro Bavida final do Baiano, e estamos aqui falando sobre ele e sobre o Vitória, evidentemente. Vou pedir para você deixar sua curtida aqui nessa transmissão, e tão importante quanto isso é compartilhar nos grupos de WhatsApp esse link para que várias pessoas venham aqui nessa live e assistam, e conheçam o Matheus e saibam aí quem é esse cara que está aqui no programa de hoje, e esse cara que contribuiu nesse título do Vitória, beleza? Vamos que vamos aqui. A questão é a seguinte, Matheus, hoje o Vitória tem uma célula lá, que vocês fazem, que começou ano passado, e se eu não estou enganado, por Dunkler. Eu não me lembro se foi ano passado ou se foi retrasado, mas eu me lembro disso. E no início do ano o Dunkler foi muito, foi execrado, assim. E quando ele foi execrado, mano, ele pediu a saída dele, e até hostilizaram ele com a palavra pastor, mas só que hostilizaram, né, de maneira negativa, hostilizaram de maneira negativa. O Dunkler terminou não ficando, foi, ele rescindiu e foi para outro clube. E hoje, a torcida do Vitória abraça aquela célula onde as páginas postam, sempre que vocês fazem, todas as páginas publicam, de maneira positiva, assim. Explica para o torcedor, para aquele que não sabe, de repente, a importância que tem, né, um dia antes vocês se reunirem, dezenas de jogadores estarem reunidos, para falar também sobre Cristo, principalmente, mas imagino que haja testemunhos lá, etc. O que é que há de fato naquela célula um dia antes dos jogos, Matheus? Então, é muito simples, né, ali, nós falamos de Jesus, mas eu vou... Jesus, o plano perfeito. Jesus, o plano perfeito, mas eu vou detalhar um pouco, até porque eu já recebi no meu Instagram muita gente perguntando assim, pô, filma mais aí, como que é isso, eu queria entender mais, então vamos falar um pouco sobre. Mas enfim, quando eu chego no Vitória, essa célula, ela já estava acontecendo, eu chego no meio da série B, e ali tinha, se eu não me engano, era o GG, lembra do GG? Lembro. Tinha o GG, o Osvaldo, o Zeca, né, o nosso capitão, tinha ali também o Wagner e o Leonardo. Na verdade, o que acontece? Essa célula hoje, ela não tem um líder, não é assim, ah, o Matheus, ele é o líder da célula, não. Ali, nós nos disponibilizamos para Cristo. Então, por exemplo, hoje nós temos o Ilha Oliveira, temos o PK, que o PK, ele toca um violão muito bem, ele canta muito bem, tem uma voz muito bonita, então ali, é todos contribuindo para o reino, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, tem vezes que eu levo a palavra, tem vezes que o Wagner leva a palavra, tem vezes que ali o Ilha, a gente vai revezando, mas sempre em prol do reino, em prol de não deixar exatamente essa célula morrer, porque nós sabemos que ali tem muitos meninos que, às vezes, por exemplo, não conseguem frequentar uma igreja, e ali, às vezes, é o único contato que ele tem, às vezes, para poder orar, para poder escutar uma palavra, então o que a gente faz, mais ou menos, como que é a liturgia ali, vamos dizer assim, a gente reúne, a gente reúne o Oswaldo, ele manda o nosso grupo de jogadores, olha, gente, tal horário vai ter a nossa reunião, todos estão convidados, porque ali nós não falamos de religião, porque hoje você tem católicos, você tem umbanda, você tem candomblé, você tem muitas religiões, ali nós falamos de Jesus, ali nós falamos de Jesus, o plano perfeito. Então tem pessoas ali, hoje, eu acho que quase todos vão, acho que 18, 19 até, eles gostam de estar ali, e ali as pessoas vão escutando a palavra de Deus e elas começam ali, pô, legal, e é uma forma também de unir o grupo, então às vezes eu vou no quarto do pessoal e falo, pô, vamos lá na reunião lá, pô, Matheus, mas eu sou de outra religião, eu falo, velho, não tem problema ali, vamos falar de religião, vamos falar de Jesus, vamos falar da vida, contar um testemunho, que às vezes um testemunho de alguém vai te fortalecer, aí as pessoas às vezes vêm, aí no final eles falam assim, pô, Matheus, nós, tinha que ter vindo mesmo, Deus falou comigo, nós, muito boa essa palavra, então assim, é mais ou menos isso que acontece. Não tem um líder, certo? Vamos dizer assim, ah, não tem um pastor ali, então é todo mundo ali que tem o coração disposto a falar de Cristo, então a gente conversa ali, ó gente, vamos lá, quem vai trazer a palavra hoje, tal, 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 aí tem o momento de adoração ao Senhor, o momento de louvor, o momento de oração e o momento de palavra, dura em torno mais ou menos aí de 40 minutos a uma hora. Entendi, então pra quem não sabia, é isso aí, viu rapaziada, vamos lá. Ô, Matheus, você pra chegar no Vitória, eu, como sendo repórter, né, obviamente que eu acompanhei muito e você tava pra vir bem antes do que você acertou, vem Matheus Gonçalves, não vem Matheus Gonçalves, Mancini libera, Mancini não libera, vem, não vem, vem, não vem, como é que foi essa sua chegada, né, vamos voltar pra sua chegada aqui no Vitória, e por que que demorou tanto, rapaz, você acertar com o Vitória, demorou tanto eu não sei, assim, por que que você não veio antes, logo, mais lá atrás? Então, eu tava, eu tinha acabado de chegar no América Mineiro em janeiro, 2023, e praticamente em janeiro mesmo, 2023, o Fábio Motta já tinha demonstrado um certo interesse, só que eu tinha acabado de chegar no América, e eu tava ali na minha cidade natal, que eu sou de BH, certo? Só que ali, o pessoal falou, pô, Vitória, eu fui procurar saber, eu tinha gostado do que eu tinha escutado, mas eu falei, pô, eu conversei com a minha esposa, a gente tinha acabado de chegar no América, e não era o momento de sair. Aí eu conversei com o meu empresário, falei assim, olha, dependendo como as coisas estiverem caminhando aqui, tenho interesse. Aí passou uns dois, três meses, o Ítalo, né, o Ítalo Rodrigues ligou novamente, o Fábio Motta falou, vem, falei assim, ó, ainda vamos esperar. Mas aí, eu me expôs, a gente, buscando na direção de Deus, orando, falou assim, olha, é o momento, porque eu lembro que nós tínhamos recebido uma proposta do Vasco na América Mineira, e essa proposta, ela era interessante, porém as coisas não aconteceram. E tinha do Vitória também, logo assim, em seguida. E a gente orando a Deus, falando, Deus, qual que é a aposta correta pra gente ir? E a do Vasco, financeiramente, eu acho que era até melhor, né, mô? Era até melhor a do Vasco, financeiramente, mas não era ali, no momento, não era o que Deus queria pra nós. E aí apareceu o Vitória, e quando, gente orando, buscando, as coisas começaram a acontecer assim, naturalmente, quando viu o América liberou, porque o América não queria liberar de jeito nenhum, pro Vasco não liberou, o negócio não aconteceu, e pro Vitória falou assim, não, o Vitória você pode ir. Aí eu senti ali que era Deus abrindo as portas e falando, agora é o momento. E aí eu venho, a gente, campeão da série V, agora do estadual, e aí a história tá sendo escrita, e Jesus o plano perfeito. Mensagem chegando aqui, ó, o nosso querido Matheus Silva. Matheus, meu chará, vem coisas grandes aí pra você no Vitória, só basta crer. Lucas Matos, eu estou voltando pra Cristo através do testemunho desse elenco. Salve Gonçalves e pecar, Deus usa vocês. Tá vendo aí, Matheus Gonçalves? Aí, quando eu vejo uma mensagem dessa, eu comento com pessoas próximas a mim, que se eu não jogar nenhum jogo mais pelo Vitória, tá? Pra mim, já valeu o propósito. Porque se eu, a Bíblia fala que se um pecador se arrepender, a festa no céu. Se uma pessoa, através de um testemunho, através de uma palavra que eu der, através da minha rede social, através do louvor ali, com o pecado, com os meninos, se uma pessoa fala assim, pô, reconciliei com a minha família, voltei pra minha esposa, voltei pra Cristo, pra mim já valeu o propósito. Porque é o que eu falo, não é sobre dinheiro, não é sobre status, é sobre propósito. E aí, você, conhecedor da palavra, você entende, é o motivo de nós estarmos aqui hoje, porque é sobre propósito, e não simplesmente sobre, ah, dinheiro. E claro, tem o futebol, isso aqui é o meu ganha-pão, né, que é a minha profissão, mas é algo que tem muito a ver com Cristo do que a ver com o Matheus, entendeu? Entendi, Matheus. O K do Pitbull Enraivado fala aqui, ó, fiz um vídeo, irmão, te defendendo no Bavi, do Nordeste, muitos me detonaram, errar é humano. Bruno, antes de falar sobre o Bavi, eu queria voltar um pouquinho no tempo e contar uma história que você passou, talvez alguns saibam, outros não se lembram, é o que eu brinco sempre, né, só quem sabe a dor é quem tá vivendo a situação, brinco não é o que eu digo, só quem entende de fato e sabe, eu posso imaginar o que você passou, eu posso imaginar o que lhe fez duas da manhã gravar um vídeo após o Bavi, pra falar, pra pedir desculpa, etc e tal, eu posso imaginar porque eu também errei, mas só você sabe o que você viveu, né. Lá atrás, se não me engano, você tava no Cerro Portenho. Isso. Você terminou pegando uma suspensão por uma situação que você não errou. Ficou um ano sem jogar futebol, que você falou, é o seu ganha-pão, que é o que você ama fazer e terminou sendo impedido de jogar por um erro, não sei se do pessoal que fez o suplemento, eu queria entender até melhor sobre, né. Além de entender sobre o que ocorreu e eu vi o testemunho seu com a sua esposa falando até também no seu Instagram, antes de você chegar, onde foi a origem do que ocorreu pra você ficar suspenso e como foi você ter ficado um ano sem jogar futebol, Matheus? Então vamos lá, vamos recapitular. Eu até gosto de falar sobre isso porque de uma forma ou outra eu consigo comunicar a Cristo, mas então vamos lá, são os processos, né. Então eu chego um dia normalmente pra treinar no Cerro Portenho, eu tava jogando lá, atuando, eu lembro que a gente tinha jogado da Libertadores, eu lembro que eu tinha sido eleito o melhor da partida em um jogo da Libertadores, ganhei aquele troféuzinho da Libertadores, eu tinha sido o craque da partida, aí a gente volta jogando no Campeonato Paraguai, eu tinha sido eleito o melhor do jogo no Campeonato Paraguai contra o Guarani, e aí o exame antidope, que é muito normal entre nós jogadores, eu já fiz vários exames antidope, é muito normal, e aí eu faço o exame antidope, depois de 20 dias esse exame vem o resultado, né. Então eu chego pra treinar, aí o treinador me chama, me chama o médico do clube e o diretor e eu falo assim, olha Matheus, você não vai poder treinar hoje porque o seu exame antidope deu positivo. Eu falei, puxa vida, aí ele falou assim, agora você tem que ver com o seu advogado, com o seu empresário, porque agora já é juridicamente. Eu falei, opa, o que que é esse negócio aí? Eu lembro que eu cheguei no vestiário, aí eu mandei uma mensagem à minha esposa, amor, ora aí, ajude em oração, porque o negócio ficou estranho aqui, beleza. Aí eu fui começar a entender o que que era adope, fui pesquisar, liguei pro advogado, aí entendi a origem, e aí mostram que a minha suplementação, ela tinha sido contaminada. Por que isso? Porque a gente tomou uma suplementação pra poder, justamente pra poder jogar quarta e domingo pra você recuperar um pouco mais rápido, pra você, junto com a alimentação, pra você evitar a lesão. E a suplementação, ela tava contaminada, ela foi contaminada no laboratório, onde é feito, é até em Belo Horizonte, tá, o nome da farmácia. A farmácia é de Belo Horizonte. Então, assim, houve uma contaminação cruzada dentro da farmácia. Então, a culpa não foi minha. Por quê? Eu paguei um médico especialista, eu pagava um médico por fora pra poder fazer todo, o clube também tem todo o respaldo, porém eles erraram na minha contaminação, certo? Certo. Vai pra julgamento, vai pra tribunal, porque se tem isso na substância antidope no meu corpo, ali eu tô dopado. Eles não querem saber se foi contaminação ou se eu usei intencional. Essa pena, a substância que era, eu poderia pegar até 4 anos de suspensão. Só que no tribunal, como a gente conseguiu comprovar a contaminação, eles falam, não, beleza, o seu grau de culpa, ele é mínimo. Então, você vai pegar o gancho mínimo, 12 meses. Nossa. Mesmo não tendo culpa, eu peguei 12 meses. Só que aí eu já tinha cumprido 6 meses, aí eu cumpri mais 6, mas enfim. Aí entra onde você perguntou, como é que foi? Cara, eu acho que assim, foi o momento mais difícil da minha carreira até hoje. Porque no momento que sai a notícia, que vem à tona, quando você fala sobre doping hoje, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Esse cara é drogado. Pô, esse cara mexe. É natural. Falou em doping, eu era assim. Quando eu ouvia, pô, o jogador pegou no doping, pô, será que esse cara tá usando coisa errada? É natural, porque é cultural no Brasil. Pô, doping já associa com droga, mas às vezes, pô, hoje um benegripe antes do jogo, por exemplo, você pode testar positivo no doping. Hoje, quando a gente vai tomar uma medicação um dia antes do jogo, a gente tem que consultar o doutor do clube e falar, doutor, eles que têm que passar o remédio pra nós, porque pode ser alguma substância ou outra que tem doping. E de 12 em 12 meses é sempre atualizada essa lista, sabe, pela UADA. Então, beleza. Aí eu fui pra Belo Horizonte ali, só que aí é o que eu costumo dizer, que o processo fere, mas o propósito cura. Por quê? Esses 12 meses, eu cheguei no fundo do poço, porém foi onde eu mais cresci, como marido, como pai, como homem, como filho. E o interessante, até vocês que estão me escutando aqui, que talvez hoje você possa se encontrar no fundo do poço. Só que o bom do fundo do poço é que quando você chega lá, você só consegue olhar pra cima. E é de cima que vem um socorro, você só consegue olhar pra Cristo. Então, quando eu bati no fundo do poço, eu falei, Deus, realmente... Aí quando sai a notícia, né, aí começa, pô, drogada, filho do Maradona, tinha esses comentários assim. Agora você imagina, por exemplo, minha esposa vendo isso, meus pais. E aí eu já entro em outro aspecto que eu gosto de falar muito, porque hoje a rede social ela é muito linda. Hoje, sei lá, eu devo ter 270 mil seguidores, beleza. Mas no DOP, eu fiz questão de contar. Juntando pai e mãe, tá? Se eu recebi 13 ligações, 14 ligações, foi muito. Pô, e aí, como é que você tá e tal? Mas aí hoje a rede social a gente é cheia de amigo. Hoje, se pega aí, na fase boa, agora que é campeão, pô, aparece amigo e chuta quanto é lado. Mas aí, num momento difícil que você vê quem é de verdade. Aí que o cara tem que valorizar a família, a esposa, o pai, a mãe, porque é num momento ruim que você vê quem realmente tá do seu lado. Então foram 12 meses muito difíceis. Porém, hoje, virou uma cicatriz esses 12 meses. E cicatriz é bom, porque quando você encosta já não dói mais. Porém, essa cicatriz você consegue mostrar pro pessoal. Fala assim, olha, eu passei por isso, cara. Fica tranquilo que vai dar certo. Aí é o que eu digo. O processo ele fere, mas o propósito cura. Então hoje, você que tá no fundo do poço, você que tá me escutando, fique tranquilo que tem uma saída. E se você tá no fundo do poço, você chegou lá no final, você vai olhar pra cima. Olha pra cima, que é o único lugar que dá pra olhar. E as coisas vão melhorar que o que vem, que você acha que vai te matar, te deixa mais forte. Amém, meu irmão. Tá aí o Matheus Gonçalves, rapaz. Contando um pouco da história dele lá pelo Cerro Portenho. A gente tem aqui também presente a esposa dele, Juliana, que viveu de pertinho o que ele passou. Mas, Matheus, ainda falando sobre superação e volta por cima. Isso a gente contou o pior momento da sua vida, que você acabou de citar aqui esse termo. Mas, recentemente, você passou por uma situação... Aliás, Matheus, tome sua medalha de volta, senão vou querer ficar com ela. Vamos lá. Recentemente você passou por uma situação... Eu não vou dizer nem semelhante, né? Acho que não tem nada semelhante disso, do que você viu até hoje. Mas você foi expulso no Bavi e aí começam os ataques, onde pessoas começam ali a julgar. Isso aí tem aposta no meio. Sei lá, enfim, várias coisas que eu li e ouvi. E eu falava, nossa, que isso, cara. Pelo amor de Deus. Eu estava na Fonte Nova. Eu sei o que é adrenalina num futebol, porque eu jogo futebol. E aí, quando aquilo ocorreu, Matheus, e sendo sincero, eu falei isso neste canal e vou falar na sua frente, que a minha palavra é uma só. Meu sim é sim, meu não é. O resto vem do maligno. A única coisa que eu falei foi, diante da situação que ele pôs o time e o clube, ele deveria receber uma punição. Que punição é essa? No máximo uma multa, né? Mas fora do Vitória, etc e tal, eu, na minha opinião, não concordo. E eu falei sobre isso aqui, tá gravado. Só que, Matheus, após aquela situação, vem uma redenção sua. A história já foi escrita, já foi contada, todos já sabem. Mas quem viveu os bastidores da dificuldade, dos julgamentos e do que você passou naquela noite, foi você. Eu queria que você contasse o que é que você passou naquela noite onde o Vitória perdeu do Bahia, onde você foi expulso e gravou até um vídeo pedindo perdão, às duas da manhã. Eu estava acordado, não consegui dormir e vi, logo você publicou. Eu queria entender mais ou menos o que você viveu naquela noite, Matheus. Olha, foi algo assim, muito estranho, porque eu fiquei dois minutos em campo e fui expulso, certo? Porém, assim, eu chego no vestiário, aí a cabeça passa um turbilhão de coisas, até eu pegar o telefone, né? E aí, cara, foi a minha segunda expulsão, né? Na minha carreira. Então, foi algo muito atípico. Porém, quando eu cheguei no vestiário, que eu peguei o telefone, eu comecei a entender a gravidade. Só que assim, igual entro no jogo ali e eu entendo também a, vamos dizer assim, a revolta do torcedor, porque é o seguinte, jogo 2x1. Pô, vai entrar o Matheus Gonçalves. Era a esperança da gente empatar o jogo. É, entendeu? Porque o torcedor espera do Matheus Gonçalves o quê? Pô, ele vai driblar um, ele vai dar uma assistência, ele vai fazer um gol e espera o time ir pra cima. Então, eu entendo que a crítica veio forte, por quê? Porque eu frustrei a expectativa. A expectativa tava muito alta. Então, quando eu sou expulso, e aí agora o árbitro até falou comigo depois, tá? Ele falou assim, olha Matheus, se tivesse VAR, eu te daria um amarelo. Porque ele falou que de onde ele tava ali no meio da área, a impressão era que eu tinha chutado o rosto do Guedes Alexandre. Entendi. Só que em todo momento, por mais que a bola já tinha saído, eu chuto a bola. Por mais que eu me excedi um pouco, se fosse um lance dentro do campo ali, ele me daria amarelo. Só que ali tava perto do banco dos caras, a pressão do estádio, não tinha VAR. Então, ele agiu ali, de onde ele viu, tá certo. A visão que ele tinha, o quê? Pô, chutou o rosto, expulso, ok. Só que aí, voltando pra nós aqui, então, eu cheguei no vestiário, foi tudo muito difícil. Aí eu cheguei, e a Michelle, e a gente até quase brigou, no assessor, porque... Falei assim, Michelle, o que a gente tem que fazer agora? Por quê? A relação ao rubro-negra, eles querem uma resposta. Pô, foi expulso, e aí? Eu falei assim, então, Matheus, a gente tem que ver, mas... Pô, dependendo, interessante um vídeo. Mas não é melhor uma nota, eu falei assim, não. Eu tenho que conectar com eles, por quê? Às vezes o pessoal vê o jogador de futebol como super-herói. Aí, quando eu chego ali no Instagram e falo assim, olha, gente, eu errei, falhei, assumo o meu erro, o torcedor fala, pô, velho, não tá escutando de outra fonte, eu tô escutando do cara, o cara assumiu que errou, e por mais que vai doer agora, tá tudo bem, eu também erro, e aí que tá. Todos nós estamos sujeitos à falha, eu falhei, eu errei, e o importante era como eu ia reagir a isso, por quê? Muitos jogadores, dependendo, ainda mais um clube de massa, que é o Vitória de Torcida, o cara não consegue jogar mais, hein? Perfeitamente. O cara, esquece, o cara, a torcida poderia começar a vaiar, esquece, então assim, esses dois gols que eu faço na final, com certeza é uma rendenção, mas assim, futebol, e muito psicológico, aí eu tenho que citar aqui também as minhas terapias que eu faço preventiva com o psicólogo, porque quando eu tive essa questão do DOP, minha esposa falou assim, ah, você precisa ter uma terapia, porque hoje é muito cultural, a pessoa fala assim, ah, não, não precisa de psicólogo, não, não tô ficando doido, mas na verdade hoje a psicologia, ela é preventiva, a gente saber lidar com as emoções, sentimentos, igual por exemplo, jogador tem muito isso, né? Pô, titular, pô, tô no banco, o cara tem que saber lidar com isso. Então, quando eu fui expulso ali, eu falei, calma, errei, mas não tá tudo perdido, calma, tem outro jogo, vamos pra cima, então o que que eu fiz? Fui treinar pra caramba, igual eu sempre faço, cabeça boa, internet aqui, menos telefone, ó, vamos focar, o que que pode ser feito agora, o que que eu posso fazer? Vamos lá, vamos melhorar a finalização, vamos correr, vamos treinar fisicamente, porque eu vou ter outra chance, aí quando eu entro no clássico ali, a única coisa que eu pensava era o seguinte, é a chance que eu tenho de dar uma alegria pro torcedor, numa final, não tem momento melhor, e aí eu falo que o papai do céu fez um carinho ali no Matheus Gonçalves, porque assim, dois gols e uma final e um clássico, vamos ser sinceros, não é toda final que acontece isso, entendeu? Então eu vejo assim, como a mão de Deus e como assim, Deus premiando também todo o trabalho que vem sendo feito, toda a plantação, eu vejo Deus ali, ó Matheus, chega a hora de colher, entendeu? Quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. Ah, são 7h45 pessoal, programa Nação Rubro Negra, Vitor Hugo fala aqui, ó, o bom é a humildade, continue assim, Anderson, diz a ele que Deus abençoe muito ele pela humildade, Eric Lima, e muitas mensagens mais, né, temos aqui duas mil e trezentas pessoas simultâneas, enfim, eu sempre digo, pode ter até 5 mil, porque tem gente que tá em dupla, tá em trio, tá em quarteto, então tem muita gente lhe assistindo nesse momento, Matheus Gonçalves. Vou pedir pra você que tá do outro lado, que não é inscrito no canal do Dinâmico, se inscrever, eu tinha um desejo, né, aliás eu tenho, não tá morto, de chegar a 87 mil inscritos hoje, faltam 170, tá? Não é possível que não chegue, pô, né? Vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá. Se inscreve aí, e pede pra quem tá perto de você que não é inscrito pra se inscrever também, vai deixando a curtida para que essa live seja recomendada pelo YouTube, e vamos seguir aqui no canal do Dinâmico. Ô, Matheus, aí vem, vem com o acento circunflexo no É, porque é plural, os dois gols no Bavi. Um Bavi onde o Vitória tava perdendo por 2x0, e o Vitória tava jogando muito naquele jogo, cara, antes de tomar os dois gols. Jogando muito, muito. Eu parei a transmissão, a gente transmite os jogos aqui no canal do Dinâmico, eu peri, 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 galinha do que é o narrador, para aí. Vitória tá jogando demais, aquela presepada que eu faço naturalmente, feliz de ver o meu time jogando como eu sempre quis, engolindo o adversário, e aí começa o segundo tempo, toma um gol, a torcida não para. Quando toma o segundo, Matheus, pô, mano, peraí, aí olha assim que injustiça é essa, pô, os caras jogando pra caramba, tomar 2x0, só que detalhe, ninguém vai embora, tá todo mundo lá no barradão, ninguém é do pé. E aí, Matheus, substituição, quem vem aí? O pastor, o cara que no último bavi foi expulso, aí a galera fica, meu Deus, o pastor e tal, só que a reação da torcida foi diferente do que eu pensei, ninguém desconfiou de você, todos seguiram com a esperança de que você poderia dar a volta por cima e torceram por você, essa torcida do Vitória é diferente demais, cara, essa torcida eu digo porque ela não era assim, Matheus, você não pegou uma torcida que ela desacreditava, hoje a torcida do Vitória entende a importância dela durante, antes e após os jogos, ela sabe o quanto ela é importante para o time, para o clube hoje. E aí, cara, você entra, faz o primeiro gol, aí vai pedir perdão, aquela coisa, a torcida e faz o segundo gol, abrindo o caminho para a virada que viria e pode ter certeza. Em 94, o Vitória sofreu uma virada e perdeu um título e até hoje o Bahia, né, fala sobre o gol de Raul de Ney no finalzinho e aí o Vitória perdeu o título por 1x0. Todos se lembram, tem 20 anos, tem 30 anos isso, desculpe. Essa virada, Matheus Gonçalves, que você fez o primeiro e o segundo gol, eu não estou falando por mim não, estou falando por milhões que viram o jogo. Daqui a 20 anos, 30 anos, vão se lembrar do que aconteceu. Então, você ficou marcado na história. Perceba, é porque hoje estamos vivendo isso aqui. Raul de Ney naquela época, peço até licença ao torcedor, sei que eu estou falando da oposição, mas é o futebol e você que viveu aquela época sabe o que eu estou falando. Quem viveu aquela época lá atrás, olha para... O Raul de Ney não imaginava que ele seria lembrado durante 30 anos. Então, daqui a 30 anos vão lembrar, lembra do pastor? Então, cara, como é você viver isso, velho? De você estar com essa medalha de campeão baiano e ser diretamente um cara que fez o primeiro e o segundo gol ali do Vitória e ajudou nessa virada, meu irmão? Então, vamos lá, vamos recapitular. Você como torcedor, né? 2x0 para os caras. Aí vai entrar o Matheus Gonçalves. Cara, 2x0, por mais que o torcedor ele apoie, ele fala, velho, nós não podemos tomar 3x0 não. É isso aí mesmo. Se nós tomar 3x0... Aí você já começa a pensar o quê? Os caras zoando, você fala, velho, é um título. Não, velho. Então, assim, quando faz o primeiro e o segundo gol... A esperança renasce. Então, assim, toda a narrativa que foi construída... Se a gente pegar toda a história, olha como que é legal. Pô, o cara... O primeiro bavi que teve, eu entro e dou uma assistência, eu lembro. A gente tem aquela virada também. O segundo eu sou expulso. Aí no terceiro, vai entrar o Matheus. Igual você falou, eu senti que a torcida tá assim. Ei, vamos abraçar o cara porque a gente espera dele hoje e pode ser que é a volta por cima. Aí faz o primeiro gol e o segundo, aí renasce a esperança no coração do torcedor. Então, é o que você falou. O meu empresário, ele falou isso comigo. Ele falou, Matheus, eu acho que pra você a ficha ainda não caiu. Mas você vai voltar em Salvador e daqui uns 15, 20 anos... O pessoal vai te parar e falar... Pô, passou a dor de 24, aquele título. Pô, muito obrigado. Porque ele viveu isso no Atlético Paranaense. Quando ele jogou o Libertadores. Então, ele fala... Você vai ver que você ainda não tem noção. E, realmente, a ficha ainda tá caindo. Porque, assim, eu tô tão preocupado agora em treinar, se preparar. Tá chegando brasileiro que a gente, às vezes, esquece até um pouco de desfrutar. De parar. Pô, Deus. Obrigado, mesmo campeão. Então, agora você falando, a gente conhecendo, entendendo da história. E você fala... Pô, velho, realmente. Daqui a alguns anos, alguns anos, vai ser lembrado. E aí, pra gente ser campeão... É claro, é todo um grupo. Mas esses dois gols foram, num momento, assim, muito crucial pra virada. E pra gente conseguir chegar na fonte nova, jogar bem, empatar e usar a vantagem de ser campeão. Pois bem. Vamos lá. 7h51. Nós estamos aqui no programa Nação Ombro Negra com o Matheus Gonçalves. 2.600 contas diferentes aqui no canal do Dinâmico. Obrigado a cada um de vocês. Deixe a sua curtida aí na nossa live. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Bora ver quantos faltam, Matheus, pra bater os 37 mil, rapaz? Pô, vamos lá, gente. 1.144. 1.4.4. Então, se inscreva aí no nosso canal. Vamos juntos aí, aqui, pra bater essa metinha de hoje aí. 87 mil até o fim do dia. Porque muita gente vai assistir gravada, né? Né, Michelle? Vamos lá. Ô, Matheus, eu queria tratar com você aqui agora, rapidamente, de algumas mensagens que estão chegando. Na verdade, muitas, né? E eu queria que você respondesse algumas delas. Vamos lá. Ô... Meu pastor brocador, hoje é meu aniversário. Quero o seu perdão. Doutor Flávio Feitosa. Esse cara eu conheço bastante. Ele, na certa forma, falou alguma coisa pra você, né? E aí quer ser o perdão. Mas tem a tatuagem ali, 70 vezes 7. Pô, aniversário... Como que é o nome dele? Doutor Flávio Feitosa. Flávio Feitosa. Meus parabéns, que Deus te abençoe, viu? Aproveite bastante esse dia com pessoas especiais ao seu lado. E com certeza você tá perdoado. Eu acho que a crítica ali, ela é válida. Eu acho que é também a questão da emoção do torcedor. É um esporte passional, não tem como. É paixão. Então, assim, tá perdoado. Vamos pra cima que Deus tem mais pra nós esse ano aí. E feliz aniversário. Ah, feliz aniversário, viu, doutor? Um abraço pra você. Esse cara já viajou o Brasil inteiro pra ver a vitória, velho. Jesus, o plano perfeito. Falou aqui, Canarim TV. Mais mensagens que chegaram. Mateus trouxe à equipe valores e equilíbrio. Carlos Júnior Batista. Pastor, obrigado por tudo. Até pela expulsão. Qual o plano de Deus na sua vida em relação ao esporte? Ele até pergunta depois se você tem dado conselhos à Luan. Hum, vamos lá. Então, o plano de Deus em relação ao esporte, eu acho que... Não só no esporte. Isso aí vale pra qualquer pessoa, tá? Hoje eu estou numa posição de atleta profissional de futebol. Mas... Rian Vasconcelos, como é o nome dele? Rian Vasconcelos. Então, eu não sei a profissão dele, né? Mas, assim, eu acho que todos nós temos que ser um instrumento de Deus onde quer que nós estejamos. Você aqui hoje, por exemplo. Você é um instrumento de Deus aqui pra comunicar o reino. Pra levar a palavra de Deus. O Rian ali, talvez no trabalho dele, no estudo, não sei. Nós temos que ser o cristão, né? O pequeno Cristo. Então, assim, eu acho que o plano é esse. É cuidar de pessoas. Igual você fala aí do Luan, né? Na verdade, não é diretamente pro Luan ali. É um grupo e a gente tá sempre levando coisas positivas. A gente ali, pô, e aí? Você tá bem? Porque, às vezes, não é simplesmente você ficar ali só pregando a Bíblia. É não, pô, cara, e aí? Dormiu bem? Como é que você tá? Como é que tá a sua família? Você sentia a dor do cara também? E aí, tá precisando de alguma coisa? Pô, e aí? Vamos sair? Vamos comer alguma coisa? Então, isso aí é uma forma de você evangelizar. Porque, muitas das vezes, nós somos a Bíblia que o pessoal não lê. Então, às vezes, as nossas atitudes, o pessoal tá observando. É verdade. Então, e aí, cara? Pô, e aí, Luan? Beleza? Bom dia? Tá bem? Como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Pô, avisar de mim? Conta comigo. É isso. É mais nesse sentido, entendeu? E o Luan é um cara sensacional. Um cara do bem. Orando pela vida dele. E é isso. O grupo aqui é muito acolhedor. E eu tenho fé que ele vai dar a volta por cima. Vai voltar a jogar bem. E o cara foi o rei da América. Não é à toa. Entendeu? Então, assim, ele não esqueceu. Agora é equilíbrio. Mas ele tá muito bem cuidado ali pelo grupo. E vambora. O Medalha de Ouro Pizzaria fala aqui. Boa noite, pastor. Você entende que sua missão aqui vai além de jogar bola? Antigamente, nossa alegria era escapar do rebaixamento e nosso rival cair. Hoje, já sonho com a Copa do Brasil. Deus nos abençoe. Diz aqui o meu querido Pedro Henrique. Com certeza, a missão hoje é muito mais além do que jogar bola. Como eu falei. Se eu não jogo mais nenhum jogo pelo Vitória, tá? E tá alcançando as pessoas, tá levando as pessoas mais próximas de Deus, já valeu o propósito. Já, tipo assim, já zerou o rolê. Vamos dizer assim. E em relação à Copa do Brasil, cara, subimos pra Série A. Vamos competir. Copa do Brasil é aquela coisa. É mata-mata. O time tá encaixado. Começou. Ganhou força, confiança. Por que não? Por que a gente não pode ser campeão? Agora, é difícil? É muito difícil. Mas nós também, nós vamos guerrear. Até o final. É time de guerreiro. Vamos guerrear. Entendeu? Eu tenho 14 anos de profissão. Não, 12 anos de profissão. E eu só vi um time que me encantou muito no Vitória, que foi o de 2013. Aquele time que ficou na quinta colocação, que deu 7x3 no Bahia, deu 5x1 no Bahia. Os caras jogavam por música. Era lindo de vez, né? E era um time técnico. Hoje, nós temos um time muito estratégico, tático. E os caras são guerreiros demais, velho. Se entregam é um pelo outro. Você vê que, às vezes, dentro de campo, quem não joga bola não entende. Ah, Pali, Osvaldo discutindo com o Zeca. É ótimo isso. Entendeu? Eu sei, porque eu jogo futebol também. Então, mesmo havendo aquilo ali, é pra um consertar o outro. A adrenalina tá lá no alto, cara. Os hormônios da flor da pele. E qualquer coisa que ele fala, eu quero. Mas depois ele entende. Então, eu vejo uma união diferente nesses caras. Eu vejo um time que quer, que tem fome, que tem sede, que tem ódio e que quer muito ser campeão de tudo, sabe? Quando ele fala da Copa do Brasil, hoje, pra nós aqui, pô, tá maluco. Vai pensar um negócio desse? E, irmão, vou lhe ser muito sincero, tá? E aqui, coração de lado. Da maneira que vocês são unidos, que vocês têm fome e sede de ganhar, que não abaixa a cabeça pra ninguém, meu irmão. Eu não duvido de mais nada. Mas é como você falou, Matheus. Eu tô com você. É difícil pra caramba. Você tem adversários totalmente complicados. Mas vocês demonstraram pra nós que isso daí não é impossível. Eu entendo o que o Pedro quer falar. Antes, a gente tinha felicidade em ver o rival cair e brigar pra não cair numa divisão. Hoje, a gente tem sonhos grandes. E esse elenco, claro, aí entra a direção, entra a união da torcida, aí entra a comissão técnica. Mas esse elenco, ele traz pra nós essa esperança, sabe? Vocês têm noção disso? Chega pra vocês isso, pra vocês, do elenco? Não, com certeza. Você deu um exemplo aí da questão, né? Que às vezes, ah, Osvaldo, a gente discute dentro de campo. Por quê? E não quer ganhar. Ali dentro de campo discutiu. Acabou o jogo, é tudo a mídia. Acabou. Ficou dentro de campo. Eu vou te dar um exemplo. Esse Bavi, eu tive a chance de ser expulso. Você vai lembrar o lance. 49 minutos, eu acho, do segundo tempo. Eu entro na área, dou uma pedalada. Perca a bola. Tá seando, sai pro contra-ataque. Eu vou pra derrubar ele. Que eu dou um carrinho, mas eu vou pra matar a jogada. Por quê? Se ele avança, a gente poderia tomar um gol. Tomou o gol, o jogo pode ir pro pênalti. Pênalti, a gente podia perder. Ali, às vezes, valeria até a expulsão. Faltava três minutos pra acabar o jogo. Então, o quê? É isso aí, cara. Por exemplo, ah, beleza, eu sou atacante. Às vezes, eu poderia até ficar ali, pô, tô cansado e tal. Não, viu? Matar, jogar, acabou. Ah, se vai ser expulso, é final, velho. Afinal, não se joga, se ganha, entendeu? Faltando três minutos, entendeu? Então, assim, é isso. Passa muito por isso. E eu acho que tem muitas equipes difíceis hoje no Brasileiro, na Copa do Brasil. Porém... O Vitória é uma delas. O Vitória é uma delas. Igual, por exemplo, foram duas viradas contra o Bahia no Barradão. Então, assim, não é qualquer time que faz isso. Ah, beleza, tem Palmeiras, tem muitas equipes, tem. Mas, se virar um jogo... Porque vamos falar do Bahia. O Bahia tem um bom time, cara. O Bahia é um time bem treinado. Tem um bom time. Porém, aí, ali dentro do Barradão, sim, tira a força do Vitória. Até que nós fomos campeões. Então, assim, nós não estamos... Nós não simplesmente caímos de paraquedas na Série A. É toda uma construção. Leis lá da Série C, vem toda... Aí entra, né, a gestão, o Fábio Motta, a diretoria, o Islan. E tem que parabenizar os caras, porque está sendo uma boa gestão. Olha o que os caras estão fazendo. Ele devolveu, às vezes, o amor do torcedor de ir para o estádio de novo, velho. Hoje, todo jogo no Barradão ali, é 30, 40 mil, esquece. E agora na Série A, então, é aquela loucura ali mesmo. O adversário tem que sentir no Barradão. E ele fala, caramba, hoje aqui foi complicado. Os caras já tem que vir com a ideia, o quê? Hoje vai ser osso, entendeu? E é isso. Copa do Brasil é mata-mata. Time encaixado e por que não? Por que não? Fica aí. É verdade que seu pré-contrato começa em dois meses, pastor? Você pretende sair do Vitória? Manda um abraço, João Machado. Aí, ó, começou. Vamos lá. É, realmente, o meu contrato é até final do ano. E dentro de um mês e meio, dois meses, eu já posso assinar o pré-contrato, tá? Inclusive, tem algumas sondagens já. Já existem algumas equipes já sondando, já ligaram para o meu empresário. Era até antes da final, só que eu não queria saber. Eu falei, olha, eu tô focado na final, não fala disso comigo. Porém, é aquela coisa. Quando eles me ligam no América Mineiro, quando o Fábio Mota me liga, o pessoal me liga, eles me falam de um projeto. Falam, ó, Matheus, vem pra cá, nós temos um projeto. Então, assim, eu vim pelo projeto. Daqui dois meses, eu posso assinar o pré-contrato. Mas e aí? Agora, assim, a minha intenção, claro, é ficar. Mas aí eu passo a bola pro Fábio Mota, o pessoal, olha, e o projeto? Entendeu? Porque, assim, eu sou profissional, claro. Amo o Vitória aqui, é o que eu falo. O Vitória me devolveu a alegria de jogar futebol, veio aqui. Essa torcida, essa conexão com a torcida é muito bom. Porém, são coisas que já não dependem de mim, dentro de dois meses. Já pode assinar o pré-contrato. É natural das equipes virem atrás, pô. Tá indo bem, fez gol na final. Isso aí é coisa natural do futebol. E hoje, um extremo, por exemplo, de velocidade, vai pra cima, o pessoal quer. Mas, aí é, ó, ó a Vitória. E o projeto, entendeu? Mas, assim, minha cabeça tá aqui, tô focado, trabalhar. Aqui domingo tem jogo contra o Palmeiras. Manda um abraço aí pra Helena, filha do Eider Klein. Fala, Helena. Um abraço, viu? Deus te abençoe. Tamo junto. Vamos pra cima. Massa, é isso aí. Eu vou voltar com as perguntas, Matheus Gonçalves, daqui a pouquinho. O povo aqui no chat também falando bastante com você. Muitos super chats, né? Mas, vou falar com o povo também aqui. Porque teve o nosso querido doutor Flávio Feitosa. Ele fez um pedido de perdão, né? Pra você. E aí eu vou... Deixa eu até falar com o Leone aqui, sinalizar o vídeo direitinho, Leone. Cadê? Cadê o quê? Eu não sei se eu mandei pra você. Não, não mandei, não. Daqui a pouco eu mando esse vídeo do perdão. Bora antes com o quadro que eu te falei, Matheus Gonçalves? Bora. Pode ser? Pessoal, Matheus Gonçalves fez o gol. O primeiro e o segundo gol também. É do Vitória no Bavi, da virada. E eu vou iniciar um quadro aqui. Eu convido poucos jogadores do programa na Sombro Negra. Eu entendo que nem todos querem dar entrevista, né? Querem sair e tal. E respeito muito isso. Mas aqueles que vierem e quiserem participar do quadro, o quadro se chama Narrando Meu Próprio Gol. Primeiro eu vou botar o gol com a narração do Rainan Peralva, né? Que foi narrado da TVE. Aliás, TVE, parabéns, viu? Brocaram demais. Rapaz, sinceramente, nível Europa. Botou pra alinhar. Mas olha aí. A narração do gol do Matheus Gonçalves. Matheus, você vai olhar o gol, você vai escutar a narração. Tá. E depois vai ser sem narração pra você narrar. Perceba lá, ô, 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 Leone. Só, 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 é, vai começar a jogada. Aí você já olha os jogadores, quem deu o passo pra quem, etc. Beleza? Beleza. Vamos lá, com o gol com a narração primeiro aí. Zeca, lançamento pro Yuri. Que bolão pro Yuri. Chega na área. Fez um corte, a batida pro gol de Zion. Matheus, gol! Do Colossal! Parece impossível bater o Vitória no Barradão. Que time é esse? Que sintonia com a torcida essa? Numa final de campeonato baiano. Saiu atrás, tomando 2x0. Foi buscar o empate. E o Matheus, como eu falei, herói no primeiro Bavi. Vilão no segundo. E vira herói no terceiro. Faz o gol de empate, o camisa 23. Olha que jogada do Yuri Castilho. Ele corta. O Marcos Felipe Salva. Pronto. Já pegou a visão aí? Já, vamos lá. Se não sai o primeiro legal, a gente vai e faz de novo. Não, bora. Pra pegar esse recorte aí, viu? Vamos tentar, vamos embora. Narrando meu próprio gol com o Matheus Gonçalves. Quando você quiser, Matheus, só dá ok. Zeca. Dominou. Olhou a profundidade. Lançou, achou, Yuri Castilho. Invadiu a área. Vai bater, vai fazer. Cortou. Olha só, é o gol. Gonçalves. Fuzilou o goleiro. Caixa. Gol, 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 gol. É ele. Ele foi pra torcida. É a redenção do pastor. Golaço. E coloca o Vitória vivo na competição. Coloca o Vitória vivo pra buscar esse troféu. Dominou e fuzilou o goleiro. Vamos, meu pastor. Que golaço. Vitória tá vivo. Nunca duvide do leão. É gol 2x2. E o Vitória tá bom. Deu certo? Aê. Vamos apontar pro canal do Dinâmico. Bem demais esse nadador, rapaz. Brocou. O povo tá se acabando de rir no chat aqui, velho. A redenção do pastor foi fogo. Mas dá bom demais esse recorte, velho. Caramba, que sensacional. Parabéns. Me surpreendeu, velho. Até os jargões usamos, né? Caixa gol. É, tá vendo aí, ó. Tirou de onde isso aí, rapaz? Inventa, né? Ai, meu Deus do céu. Gente, chega tá doendo aquele tanto da risada. Oito horas mais seis minutos. Esse quadro tem o oferecimento da BetNacional.com. A Bet dos Brasileiros. Cadastro-se com código dinâmico na Bet Nacional. Tudo maiúsculo, pessoal. Agradecendo a todos vocês que já tem o cadastro. Quem não tem, passa a fazer aí. Saque rápido via Pix, suporte 24 horas e muito mais. O cara brocou, meu irmão. Brocou aí, ó. Pra quase três mil pessoas. Ô, pastor. Eu queria entender de você, assim, antes de entrar nessa seara que eu vou passar o vídeo pro nosso Leone, de um torcedor que quer ele pedir perdão, né? E tem muitos que querem fazer isso também. Certo. Esse cara disse que não tá conseguindo dormir, mano. É sério. Ele falou, velho, eu preciso falar com ele. Eu não tô conseguindo dormir. Tô muito triste com o que eu falei. Mas eu quero pedir perdão. Ele até citou 70 vezes 7. Eu tô indo estar atuando ali. Matheus, como você está se sentindo em viver o que você tá vivendo no Esporte Clube Vitória? Olha, eu me sinto abençoado, tá? Porque, como eu falei, não é todo dia que você entra em uma final de campeonato e consegue ajudar a equipe com dois gols. Numa redenção, assim, histórica. Todo o enredo do clube tava seis anos sem chegar na final e tal. Então, assim, é um momento mágico. Então, eu me sinto, assim, abençoado, muito feliz e com o coração muito grato por poder estar vivendo isso. Porque nós, como jogadores de futebol, sabemos que não é fácil. Então, toda a narrativa, né, que foi construída, a expulsão e tal. Então, assim, eu tô muito feliz, cara. Muito feliz porque não é tão simples, né? Porém, é gratidão e felicidade. É aquele mix de sentimentos. Bacana. Como é a convivência lá nos bastidores com o elenco? O técnico, o Léo Condé, o presidente Fábio Mota. Como é que são os bastidores lá no dia a dia do Barradão? Cara, o ambiente ali é bem leve, sabe? Bem tranquilo. O Fábio Mota, cara, é uma figura. Você vê ele assim, você conversa com ele. Dois minutos você tá dando risada. E ele é aquele cara, ele é torcedor, hein? Ele tá ali, pô, vamos lá, vamos ganhar hoje, hein? Assim, tem uma excelente gestão. E ele tá sempre, velho, você pode chegar no clube lá oito horas da manhã e vai tá lá. Você vai lá sete horas da noite e ele tá lá. Aí você vai na academia e tá ali. Ele vive o clube, assim, intensamente. Ele vive o clube intensamente. Ele perde, ele tá lá triste com nós, entendeu? Pra eleição, às vezes, vestiário, intervalo. Ele desce lá do camarote, vai lá vestiário, ele quer ver, ele gosta de sentir essa atmosfera. E eu acho válido, porque mostra o quão engajado ele tá também com o grupo, mostra o comprometimento dele. Se você entrar no Instagram dele hoje, ele tá lá filmando a obra, a melhoria que tá tendo. Bom dia, nação. Bom dia, nação. Aí ele vai lá, quando você vê, ele tá malhando na academia e depois ele já tá lá filmando. Se deixar, ele vai lá e tá construindo com o pessoal lá também e bota tijol lá, entendeu? Então ele vive, ele é 100% vitória, cara. Que massa. O Lucas Barreto fala aqui, ó. Eu profetizei o segundo gol do pastor. Amém. Isso aqui, o Lucas Barreto. Aliás, Rai também falou isso, viu? Profetiza mais, gente. Amém, ó. Eu falei pra Michelle, eu falei no ar, inclusive, isso. Eu sonhei com você fazendo um gol no Bavi. A bola vinha da direita pra área e você fazia o gol. E os dois gols foram assim, cara. Aí, ó. Eu falei pra Michelle e eu falei isso antes, né? Vitória 4x1, Barcelona. Aí, ó. É, eu falei, ó, gente, eu tive um sonho assim, assim, assado e tal. Foi muito real e aí aconteceu. E depois, no jogo seguinte, eu tive uma visão, no dia do Bavi, eu tive uma visão de Wagner e Leonardo vibrando um gol. Olha aí pra você ver. Eu falei também aqui. Tá tudo gravado. Todo mundo que tá vendo sabe. Aí pode testemunhar também. Então vão dormir mais pra você sonhar mais, entendeu? Sonhar, meu filho. Deixa Deus te usar. É, isso mesmo. E eu digo, mano. Quando eu vejo, quando eu sonho, etc. Eu digo porque não tenho medo, né? A gente tem que ter coragem. É, claro. O Matheus Gonçalves, o torcedor Flávio Feitosa, ele até mandou também uma mensagem, mas ele queria mandar essa mensagem pra você. É aniversário dele hoje. E te pedir perdão, né? Pelo que ele, de repente, te falou. Ele não me falou o que foi. Mas vamos escutar aí o que ele tá falando. E você do outro lado aí, que de repente, né? Tô lendo várias mensagens aqui, ó. Quero pedir perdão ao pastor. Vacelei com o pastor. Eu errei, eu errei, eu errei. Fui moleque, não sei o quê. E aí, agora, o nosso querido Leone vai por no ar. O doutor Flávio Feitosa, falando aí com o Matheus Gonçalves. Meu pastor, eu sou Flávio Feitosa. Eu sou torcedor do Vitória. Sou um torcedor fanático pelo Vitória. Não sou mais torcedor do que os outros. Apenas eu tive a oportunidade de acompanhar o Vitória em muitos e muitos jogos. Aqui e fora daqui. Eu já fui a mais de 50 estádios diferentes pra acompanhar jogos do Vitória. Fiz grandes amigos. Mas de vez em quando, eu cometo alguns pecados, alguns deslizes. E naquele bavi da Fonte Nova, infelizmente, eu cometi um deles. Eu fui na sua rede social proferir palavras das quais eu muito me arrependo. Meu pastor, no livro de Mateus, Pedro pergunta a Jesus. Jesus, quantas vezes devemos perdoar aqueles que nos ofende? E Jesus respondeu, meu filho, não devemos perdoar apenas sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. E é o que eu te peço, meu pastor, humildemente. Te peço perdão. Te digo mais, meu pastor. No último jogo, que a gente virou aquele jogo no Barradão, de três a dois. E ontem o jogo terminou empate. Habitualmente, aquilo ali deveria ter terminado em três, quatro, cinco a um. Mas foi a mão de Deus que fez a gente empatar aquele jogo pra que o jogo do Barradão fosse conhecido como o jogo do título. O jogo em que você empatou o jogo, em que você comandou aquela virada. Então, te peço, meu pastor, por favor, vá lá no seu Instagram, no DR Gastroenterologista. Me desbloqueie, me dê seu perdão. Eu vou ficar muito feliz. Um forte abraço. Anderson, obrigado por essa oportunidade. Eu estava precisando pedir esse perdão. Perdão, pessoal. Voltou o áudio. Volta tudo do princípio. Ah, vamos lá. Estava mudo. Fla feitosa, né? Olha, eu acho que o grande feito de um homem é ele reconhecer quando está errado. Como eu fiz, tá? Quando eu fui expulso ali no Bavia, eu reconheci o erro. E é assim, Fla feitosa. Você está mais do que perdoado. Fica com o seu coração leve. Fique em paz. Porque acontece. Eu entendo vocês, torcedores, também. É o momento ali da raiva, da emoção. Às vezes, da adrenalina. Mas, assim, só essa atitude, essas mensagens bonitas que você falou, essas palavras bonitas. Cara, está perdoado. Vamos lá, estamos juntos. Está desbloqueado. Às vezes é porque a gente bloqueia, porque às vezes falta um pouco de respeito, algo assim. Porém, está desbloqueado, está perdoado. Depois nós vamos marcar para tomar um café. Já fica aí meu convite. E é isso, cara. Deus te abençoe. Muito obrigado pelas palavras. Deus abençoe a sua vida, a sua família. E é o que eu falo. Todos estamos sujeitos à falha. Mas o importante é como vamos reagir. Você reagiu da melhor forma. E como Cristo nos ensinou, está perdoado. E estamos juntos, viu? Um abraço. Valeu. Matheus, parabéns, primeiramente. O Canal do Dinâmico preparou algumas pessoas que querem falar com você também, além do Dr. Flávio Feitosa. E assim como a gente fez com o Dr. Flávio Feitosa, o Canal do Dinâmico preparou algumas mensagens de pessoas para você. E é mais um novo quadro do Canal do Dinâmico. Eu queria que você acompanhasse, por gentileza, esses vídeos. Primeiramente, uma satisfação também com todos vocês. Carvalho Alberto Silva, meu nome. Professor índio, graduado em Educação Física, ex-atleta profissional. Hoje, tenho essa escolinha de futebol já há 30 anos. Completados agora até 15 de junho passado. E que quando o Matheus Gonçalves chegou com as minhas mãos, ele tinha 9 anos de idade. E com isso, ele já chegou mostrando muito potencial técnico. Muita irreverência com o futebol, muita alegria para a bola nos pés, para as próprias pernas para correr. Uma atrocidade fora do comum. Eu o colocava mais centralizado do que o jogador de beirada. E encantei com o futebol dele. E imediatamente, tive que arrumar um clube para ele. Não tinha como ficar com um garoto daquele que só na minha escolinha. Ele fazia todos os gols, ele fazia a festa, ele fazia tudo o que nós precisávamos. Ele dava as vitórias para nós. Era um garoto diferenciado mesmo. Aí, com isso, com essa reverência, com essa alegria, com esse futebol dele, eu tive que levar para um clube. O clube mais fácil que eu tinha em mãos, que é onde eu tenho muita facilidade de levar garotos, é o Clube Atlético Mineiro. Então, levei o Matheus para o Atlético Mineiro. Chegou lá, ele fez uma semana de treino. O treinador, o diretor, desprezou todos os caras no grupo. Eu queria que eu o deixasse lá. Porém, naquele momento, a escolinha estava passando momentos difíceis. E eu pedi para ele, diretor, posso até citar o nome, que é André Figueiredo, duas, três bolas em troca para a gente usar aqui no campo. Esse, André Figueiredo, achou que não deveria, que o menino era uma incógnita. Eu falei, então ele não vai ficar aqui. Falei para o André Figueiredo. E ele achou que eu não tinha esse potencial, esse poder, para não deixar o Matheus lá no Atlético. Eu fiz assim, então. Conversei com o pai dele, Guilherme. E entregou o menino na minha mão. Falei, então ele não vai ficar no Atlético. Vou levá-lo para o São Paulo. Não sei se eles acreditavam em mim ou não, que tinha essa força para fazer isso. É uma cidade de São Paulo, até hoje tem. Peguei o Matheus e o senhor levei para o São Paulo. Ele ingressou no São Paulo ali, ficou no São Paulo até o seu sub-17, 16 para 17 anos. E dali começou a ser negociado com o Palmeiras, categoria de base ainda. Depois foi para o México. Do México, chegou a jogar no Ceará, Fluminense, Sport Recife. E depois foi para o Cerro Portenho. Do Cerro Portenho, América é mineiro. América é mineiro hoje, nesse grande vitória da Bahia. Um time assim que comove a gente. O que eu acho muito legal do Matheus, hoje ainda, que eu acho legal nele, que ele é adulto, já maduro, já passou por tantos treinadores, jogador que jogou fora do país. Ele fica pedindo para eu falar a respeito dos jogos que acontecem. Após cada jogo, ele me pede para eu dar um feedback, eu faço isso com satisfação, com carinho. No momento que eu gosto de contar, que nós estávamos jogando contra um clube aqui de Belo Horizonte. E ele estava muito à vontade. Por quê? Um empresário quis lá vê-lo jogar. E eu levei esse empresário, concordei, o empresário foi lá. E o Matheus fez quatro gols. E desse dia, o empresário começou, então, a monitorá-lo, a gostar dele. E daí para frente foi outra história. Nunca tivemos também investidor, nem patrocínio. Era no MUC, na raça. Aqui nós chamávamos os pais de pai-trocinador. Que é o pai que pagava mensalidade, o pai que ajudava, o pai que fazia isso e aquilo. Então, o que vocês estão vendo, é uma realidade. Então, o Matheus sofreu muito conosco aqui. Porque ele morava aproximadamente, a média, assim, dos oito quilômetros daqui do campo. Então, ele tinha que resolver o que ele fazia da vida dele. Ele tinha dinheiro para vir de um ônibus, mas tinha que voltar a pé se ele quisesse comer um lanche. Ou ele deixava de comer o lanche, ou ele voltava a pé, ou ele vinha a pé, comia o lanche e voltava de ônibus. Coitado, estava muito a dó dele nessa situação. É imensa. Para provar isso, que realmente era imensa, estou até aqui do lado do Guilherme. A dificuldade que era, o que o Guilherme fazia para que isso acontecesse. Como é que era, Guilherme? É, era, na verdade, foi muita dificuldade. Porque eu tinha aquele... E era só eu que trabalhava, né? E você sabe a minha história, como é que era. E eu tirava o meu guarda de transporte. O Guilherme aqui é o paizão dele, tá? Só para explicar, viu, gente? Exatamente. Pelo rosto aqui dá para saber que é o paizão do Matheus. Igual eu estava falando, eu tirava o meu guarda de transporte, que eu tinha que pagar para ele, para poder trabalhar, para passar para ele. Aí, igual o índio falou, ou ele lanchava, ou ele ia de ônibus. Show, vamos mostrar então um pouquinho da estrutura daqui do campo, que o Matheus tinha para treino, né? Podemos perceber aí que é um campo todo de terra, né? E, às vezes, a dificuldade que tinha, ele dava essa volta por cima com o sonho, né? Falando ainda um pouquinho sobre a estrutura de treino, né? Que o Matheus tinha nos primeiros contatos com a bola. Aqui está o campo. E agora o professor Indy vai mostrar um pouquinho para a gente da estrutura interna aqui. Isso aqui, pessoal, é o nosso vestiarinho, né? Onde nós, professores, trocamos de roupa. Olha só, as bolas que nós temos ali, hoje nós até temos muita bola, porque até o Matheus nos ajuda muito. O Matheus tem dado a colaboração para a gente mensal, né? Para mim, principalmente, minha esposa. Onde a gente dá a colaboração que ele dá, eu tenho comprado algumas bolas. Mas, no passado, eram duas, três daquelas ali só. E bolas ruins, horríveis, de péssimo estado. Esse é o vestiário, então, de nós, comissão Técnica, trocamos de roupa, né? Onde fica o nosso material bem humilde. E aqui, o vestiário, onde o Matheus trocava de roupa, né? Para treinar. Hoje, os nossos meninos ainda hoje, né? Treinam, troca de roupa para treinar. Aqui é a nossa parafernália, vamos dizer assim, né? Que a gente usa para dar treino. Mas é tudo assim, com muita raça. Bom, atualmente, eu trabalho no staff do Matheus na parte de análise de desempenho. Nós buscamos aprofundar os conteúdos com ele de parte tática, né? De uma maneira mais efetiva. Para que ele possa tomar melhores decisões durante o jogo, né? No campo de jogo. Então, a gente faz um tipo de análise pré-jogo e uma análise pós-jogo. Nessa análise pré-jogo, está envolvido tudo que o adversário faz. O papel do adversário no campo, as abordagens, se é um atleta de contenção, se não é. Então, assim, a gente busca trazer informações do adversário que ele terá confronto direto durante o jogo, para que ele possa ter melhores tomadas de decisões no decorrer da partida. E durante esse processo, no vestiário, depois do jogo, ele já consegue ter informações em termos numéricos, estatísticos dele, dos dados estatísticos dele, para que a gente possa chegar num denominador comum, se ele performou da maneira como a gente procurava, né? Ou se não. E aí, durante esse percurso de análise, a gente consegue fazer, recortar vídeos e dados dele para que ele possa ver a maneira correta de atuar e se ele tem feito boas ações ou não. E a gente possa melhorar nesse sentido. Show de bola aí, pastor. Não esperava, né? Pô, velho, vocês ficavam com o coração do guerreiro. Ó, vamos lá. Professor índio. Assim, o meu coração, ele enche de gratidão porque... Isso ali é o Matheus Gonçalves, cara. Aquilo ali é o início, entendeu? E até hoje, a minha esposa está aqui. Quando acaba o jogo, eu falo. Cadê a mensagem do índio que ele me mandou ainda? Porque esse cara, o olho dele é muito clínico. Então, por exemplo, tinha um jogo que ele falava assim, Matheus, você não está entrando muito na área. Atacante tem que estar na área para fazer gol. Então, assim, ele fala coisas assim muito cirúrgicas. E eu sempre gosto de escutar a análise dele porque, cara, ele é um cara assim, fora de sério. É um cara... Aqui eu posso falar. Porque ele, quando eu chego ali na escolinha dele com 10 anos, 11 anos, meu pai trabalhava muito, a minha mãe ali também na correria. Então, eu tinha problema de disciplina na escola, cara. Esse cara me pegou. Falou, olha, você é muito bom jogador. Mas primeiro você vai virar homem, cara. Então, eu lembro que teve um treino que ele me pega pelo pescoço e ele fala, ó, você vai virar homem. Porque eu estava fazendo disciplina na escola. Meu pai tinha levado para ele, ó, o Matheus está disciplinado na escola, não quer estudar e tal, tal, tal. E eu lembro que eu estava na Teste Mineira e ele falou, você não vai. Você não vai treinar lá. Você não vai para o Galo. Você não vai para o Atlético Mineira. Aí eu lembro que eu chorei. Eu falei, pô, mas você está jogando bem? Ele falou, antes de eu ser jogador, você vai virar homem. E hoje, velho, eu vejo o quão importante foi. Entendeu? Porque agora, beleza, campeão e tal. Então, eu já não deslumbro. É equilíbrio, já. Porque eu tive a base lá com o Indião, entendeu? E ele já me pegou de tapa mesmo, de me bater. É sério. Hoje, vocês veem o Matheus assim, sereno. Vocês não sabem o que era o Matheus, não. Eu falo que é Jesus na minha vida. Minha esposa está aqui. É Jesus que transforma. Porque eu era bagunceiro, cara. Eu era bagunceiro, molecagem na escola. E ali, você vê a estrutura, era aquilo. Campo de terra, sofrido. Porque hoje o pessoal olha lá, o Matheus, jogador. Aí o pessoal fica olhando, pô, o cara tem um carro bom, o cara tal. Mas o pessoal não tem noção de onde veio, os processos. Então, eu vim assim, na favela de Belo Horizonte. Aí depois a vida começou a melhorar. Mas assim, eu vim de baixo. Então, às vezes você que está me escutando, fala assim, pô, eu quero ser jogador, velho. Quem sabe o que planta não tem medo da colina. Então, planta coisas boas. Mas não seja igual o Matheus disciplinado na escola. Não estuda, dedica. E vai porque as coisas podem acontecer. E ali, meu pai ali também, a gente assiste, vê o início, né. O Flávio hoje, ele é ativo na minha... No meu staff, né. Acaba jogo. Ele está lá, ó, Matheus, errou. Igual, fiz dois gols, né, contra o Bahia na final. Aí ele, pô, você errou isso, isso e isso. Tem que melhorar isso, isso e isso. Então, assim, é sempre assim, que o torcedor, ele vê ali os 90 minutos. Mas é todo um trabalho. Agora, nem todos os jogadores também se preocupam com isso, não. É uma certa minoria. Porém, eu vejo muita importância porque faz diferença. E, assim, o meu coração é de gratidão. Um abraço para o índio, para a Nilde, para a família. Porque ali é o meu início, é o Matheus Gonçalves. E até hoje, eu ligo para ele. E isso também é honrar a vida das pessoas. Porque é gratidão, cara. Reconhecer o cara que te deu a mão lá no começo. Que muitos jogadores, às vezes, perdem isso. Então, lembra lá do começo. Dá uma força. Liga, vê como é que está aqui. Isso é honrar a vida deles. Parabenizar você. Eu segurei para não chorar ali na hora que ele falou. Não, Matheus, me ajuda. Ajuda a minha família. Porque, assim, eu também vim de baixo, né? Pronto. Eu também vim de baixo. E eu também, assim, tenho um sonho de ajudar aqueles que me ajudaram, né? Meu pai, ele ganhava um salário mínimo. Metade do salário, ele pagava meu custo de rádio. E, assim, o que a gente se torna, né? Alguém plantou em nossa vida antes, né? Exato. Então, quando eu vejo pessoas como você, assim, que tem a oportunidade de ser jogador e viver num mundo de tanto glamour e, mesmo assim, não perder a essência, me ministra muito, sabe? E me ensina muito também. Porque nenhuma profissão é fácil. Exato. Eu não vou dizer assim, ah, poxa, ser jogador não é fácil. Ah, ser radialista, ser influencer, ser youtuber não é fácil. Todas são difíceis. Se você não quer ser jogador, então vai acordar quatro da manhã, pegar três ônibus pra chegar num lugar depois de duas horas, pra bater biela e ainda receber reclamação de chefe. Vai. Então, eu não reclamo da minha profissão. Mas eu entendo que nenhuma profissão é fácil. Quando eu ouço da parte de um cara que começou com você, que você ainda ajuda ele, que você se lembra dele, me ministra bastante. Mas, assim, enfim, o programa é sobre Matheus Gonçalves, mas eu só queria trazer à tona isso aqui. E eu gostaria de agora, pessoal, ao vivo, a gente trouxe aí gravado no arquivo colossal. Não tá arquivo confidencial de Faustão? Arquivo colossal aqui no programa Nação Ombro Negra. Geralmente, o Faustão chamava a pessoa, né? Assim, vem aí, aí eu vou chegar a pessoa do nada. A Juliana, a esposa do Matheus Gonçalves, já veio com ele. E eu gostaria de aproveitar a sua presença, Juliana, aqui ao vivo. Você que viveu aquele período no Serro Portenho. Você que viveu situações difíceis e boas também, junto com o Matheus Gonçalves. Eu queria que você trouxesse a tona aqui ao vivo, né? Pra as pessoas que estão assistindo aqui o Nação Ombro Negra. Tá ali naquela câmera. Começou até uma obra aqui, Leone. Logo agora, velho. Pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Nove, quase nove da noite. Mas pra não perder aqui o fio da meada, Juliana. Boa noite. Seja bem-vinda aqui ao programa Nação Ombro Negra. Pode falar bem próxima do microfone pra sair direitinho sua voz. Porque eu gostaria que você dissesse quem é Matheus Gonçalves que ninguém vê. Porque eu sei quem é ele jogando futebol nos treinamentos. Mas quem é o Matheus Gonçalves marido? Quem é o Matheus Gonçalves pai? Quem é o Matheus Gonçalves ser humano? Boa noite, Juliana. Boa noite, gente. Tudo bem? Queria dizer que não tava programado eu estar aqui. Eu vim pra acompanhar. Tô com um pouco de vergonha. Mas, enfim. Tô muito feliz de estar aqui. E é muito bom poder acompanhar o Matheus. E, bom. O Matheus, vocês conseguem ver ele um pouco na rede social, né? Mas o Matheus, ele é uma pessoa extraordinária. Eu sou suspeita pra falar. Mas ele é uma pessoa carismática e brincalhão. Ele brinca até na hora que não pode, que não deve. Ele, como pai, ele é um excelente pai. Eu sou aquela mãe doce que passa o pano, mas ele é firme. Quem olha ele, assim, nem imagina. Mas ele é um excelente pai. Ele é disciplinado com horário. Nós temos uma filha que vai fazer quatro anos agora em abril, a Antonella. Então, ele é um excelente pai. Eu falo que me surpreende muito. E é um pai maravilhoso. Com o marido também. É um excelente marido. Eu não tenho nem o que reclamar dele. É uma pessoa sensacional. Eu não posso ficar fazendo muita propaganda aqui, né? Mas... Até perigoso fazer propaganda. Mas, enfim. O Matheus, ele é filho. Um filho de Deus. Um homem temente a Deus. Temente ao Senhor. Super engraçado, como eu falei. Ele é aquele cara que levanta, bota música, dança dentro de casa. Tem a Laide, que nos ajuda lá em casa. E ela fica rindo o dia todo com ele. Porque não tem tempo ruim pro Matheus. Não tem tempo ruim. Os amigos, quem é mais próximo dele, sabe que... Ele é um homem de coração gigante. Ele, assim... Me surpreende a cada dia, sabe? Pra doar, pra ajudar o próximo. O que ele falou que é tudo verdade. Eu assino embaixo. Tudo que a gente passou, né? Os momentos difíceis, as dificuldades. Tudo é um processo, né? É um amadurecimento que a gente vem construindo juntos. Tem 12 anos que nós estamos juntos. Então, nós crescemos juntos, vamos dizer assim. Estamos crescendo, que é um processo. E o Matheus é isso daí. Vocês veem um pouco na rede social. Mas ali, talvez, ele não pode se expressar totalmente, né? Porque é limitado. O Instagram dele é bem profissional e tudo mais. Mas quem é da assessoria... O Ítalo, que grava os vídeos dele. A Michele. Os meninos mesmo, do clube. Enfim. Todo mundo vê quem que é o Matheus de verdade. Ele é muito palhaço. Espero que vocês tenham a oportunidade algum dia de conhecer ele verdadeiramente como palhaço. Ele é isso aí. Muito piadista. Eu não consigo brigar com ele. Eu começo a falar alguma coisa séria, um assunto sério. E eu começo a rir. Porque eu não consigo levar um assunto... Eu não brigo. A gente não briga. Sim. Não tem DR. Assim, a gente alinha muito, conversa muito. Não tem briga. Porque não tem como brigar. Eu começo a falar e ele começa a rir. A gente acaba resolvendo ali na risada mesmo. Por trás de um grande homem sempre ter uma grande mulher, né? Com certeza. Isso aqui é... É igual o sucesso do homem. Igual no momento difícil, quem tá do lado é aí, ó. A esposa tá ali, aguentando o rojão. E eu uso uma frase que, assim... Quem passou sede comigo, hoje tá uma água gelada. E eu sei quem são os de verdade. Porque vai chegando um momento também que aproximam muitas pessoas, às vezes por interesse, por um certo interesse. Então, a gente começa a ter esse time, né? Então, é isso. Essa aqui passou muita sede comigo. Eu lembro que antes de... A gente tava o quê? 17 anos, 16 anos. Eu tinha saído do Palmeiras. Eu tava em um período sem clube. E ela trabalhava. Ela pegava o saladé e falava assim... Não, amor. Vai lá. Resolve o que você tem que resolver e tal. Pra poder ver a questão dos seus jogos e tal. E ela pegava o saladé e colocava na minha mão. E vamos embora. É mesmo, né? É. Isso aí é guerreiro, velho. Olha aí, rapaz. Que massa. Sai num lago, num troco, num vento. Isso aí é meu bombom, velho. É. Entendeu? É, que coisa boa. Mas é isso. Eu acho que... Passa por isso, né? A cumplicidade. Delidade, confiança. E vamos embora. O Gerson Carvalho quer saber como você tem se sentido aqui, Juliana. Aqui morando em Salvador. Ele perguntou... Você já participou de algum programa de clube? Como você se sente na Bahia e com o Matheus no Vitória? Gerson, né? Quer ir embora, não. É, Gerson Carvalho. Gerson, eu tô amando aqui. Eu tô amando, Salvador. Tô amando, amando, amando. De verdade, assim, eu me surpreendeu muito. Eu tô feliz demais. Eu falo com o Matheus todos os dias. Eu falo, amor, eu não quero ir embora. Amor, eu não quero ir embora. Amor, eu tô muito feliz aqui. Eu me senti muito acolhida. É a primeira vez que eu participo de um podcast, assim, de time, né? Já participei de um, de uma amiga, enfim. Mas de time, assim, eu tô até tremendo por dentro. Mas, assim, nós estamos muito felizes aqui. O Matheus também, no Vitória. Gente, assim, sensacional. Eu falo que eu me surpreendi, porque antes de vir pro Vitória, nós estávamos no América Mineiro, que é em Belo Horizonte, onde é a nossa cidade natal. Então, ali, nós estávamos com a nossa família, nós tínhamos rede de apoio, a gente estava com os nossos pais, nossos amigos. E quando chegou uma proposta pra gente mudar, eu falei com o Matheus, amor, bora, vamos. E eu abri o coração, e quando eu cheguei aqui de coração aberto, me surpreendeu muito. Aqui a cidade é linda, as pessoas são muito receptivas. A torcida, a gente se sentiu muito abraçado pela torcida, no geral. Então, assim, eu falo com o Matheus, amor, eu não quero ir embora, não. Dá o seu jeito. Faça mais gols. É, é aí, ó, bora. Juliana, eu, do ponto de vista da esposa, né, como foi pra você viver os dois momentos do Matheus aqui no Vitória? O momento da expulsão e o momento da redenção, assim. Conta um de cada, por favor. Bom, não vou dizer que é fácil, não. Vida de esposa de atleta não é o que vocês pensam. Não é só postar foto em rede social, não é só estar nos momentos bons. Temos por trás dos bastidores, é muito difícil. Porque a gente abre mão de muita coisa. A gente abre mão de fim de semana, de almoço de domingo, de aniversário. Enfim, de várias coisas. Coisas até mais profundas que, às vezes, eu nem posso falar aqui. Geralmente, a nossa folga é na segunda. Geralmente, segunda-feira que a gente passeia, quando tem folga, enfim. Mas eu sempre acompanho os jogos do Matheus. Aqui no Barradão, sempre eu vou e assisto, né, os jogos que eu não posso ir. Nesse jogo em específico, eu tava muito empolgada, muito motivada. Porque o Matheus tava super empolgado, super motivado, clássico e tudo mais. Eu... E, assim, eu mando o link pra família toda. Eu sou a que distribuo o link. O link daqui hoje mesmo eu mandei pra todo mundo, enfim. E quando o Matheus entra, eu fico ali na interseção. Eu fico na interseção, né? Sempre orando, pedindo a Deus por ele. Na verdade, por todos, né? Pra não acontecer nenhum acidente, ninguém machucar. Que seja um esporte tranquilo, vamos dizer assim. E ali, quando ele entrou, e dois minutos, se não me engano, o primeiro lance quase que é filmado, acontece aquilo. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei em choque. E aí, eu conversei com algumas pessoas. Eu falei, eu não acredito. O que que tá acontecendo, enfim. E ali, quando... Eu mandei uma mensagem pra ele, né? E eu falei com ele, assim, o seguinte. Eu falei com ele o que a gente fala muito na terapia, né? No processo do DOP, nós começamos a fazer terapia com o psicólogo Cléo Holanda. Um abraço pro Cléo, que ele nos ajuda muito até hoje. Terapia, como o Matheus falou, não é bobagem. É muito importante, porque ajuda a gente a alinhar a nossa vida. E ali, eu falei com o Matheus. Eu falei, amor, hoje você tá... Tem picos e vales na nossa vida. Hoje você tá no vale. Hoje aconteceu uma coisa horrível. Que a gente não tava esperando e jamais imaginava. Mas, quando a gente tá no fundo do poço, a gente não deve se sentir lá. E quando a gente estiver no topo, também a gente não pode se engrandecer. A vida tem que ser um equilíbrio. Então, eu falei muito com ele. Eu falei, amor, não se sinta a pior pessoa do mundo. Isso pode acontecer. O importante é como você vai retratar isso e dar a volta por cima. Depois, no outro jogo, né? Logo depois que ele fez os dois gols, nós ficamos super felizes também. E eu falei, amor, glória a Deus. Eu sou muito feliz. Você merece. Mas eu falei, agora, pé no chão também. Vamos descer. Mantenha o equilíbrio. Porque a vida é assim. Nos dias ruins, a gente não pode se sentir a pior pessoa do mundo. E nem nos melhores dias se sentir a melhor pessoa. A gente tem que manter o equilíbrio na vida. Porque é assim que a gente vai conseguir ter uma plenitude, né? É picos e vales. A vida, o eletrocardiograma, se você for ver, é pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Tem dias que são bons, tem dias que são ruins. Mas é importante a gente sempre estar mantendo ali. Porque é assim. A vida não tem como. Foi um momento difícil, ruim. Eu jamais pensei que fosse acontecer. Mas eu gostei muito de como ele retratou, reconheceu o erro. E é assim a vida. Todos nós, todos os dias, nós estamos propícios a errar. E a dar a volta por cima, né? Com certeza. Olha, são 8 horas mais 37 minutos. 8h37. Pra fechar esse momento onde vocês dois estão aí. Eu vou entrar no quiz que eu falei a você. Fazer um quiz sobre você. Existem muitos casais que estão assistindo, né? Direto, Juliana. Quando esposas me encontram. Eu não aguento mais lhe ver, rapaz. Meu marido toda hora assiste você. Meu Deus. Aí eu falei, não, não sou eu. Ele quer saber do Vitória. Então imagino que tem muitos casais assistindo. Eu vou lhe pegar de surpresa de novo. Não é o quiz ainda não, meu parceiro Leone. Eu imagino que você se declara muito pra sua esposa. No secreto. Eu gostaria que você fizesse uma declaração pra ela. No público. Você tem aí quase 2 mil pessoas, eu acho. Deixa eu ver aqui. 2.700. Eita glória. Imagina se estiver com um casal, né? Eu gostaria que você fizesse uma declaração publicamente pra sua esposa. Tá 12 anos aí. Viveu coisas ruins, boas. E tá com você até hoje. Passou sede e tá tomando água gelada agora. Essa daí é a guerreira de fé, né? Fica à vontade. Então vamos lá. Valendo já? Valendo. Tela dividida aí pro povo. pro povo ver os dois, a reação dos dois. É, vamos lá. Dá o ok aí. Pode falar. Por enquanto, nosso querido Leone tá ajeitando ali. Mas a gente vai ajeitar rapidinho. Vai pensando no texto aí, que eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. Enquanto a gente ajeita aqui a tela direitinha, pra ficar dividida. E pedir pra que você se inscreva no canal. A gente quer chegar a 87 mil ainda nesta noite. E faltam 85, tá? Só 85. Então se inscreva aí, quem não for inscrito. Tem alguém perto de você que não é inscrita? Pede pra se inscrever. Deixa a curtida nessa live. Tá com 2.500 já. Bacana. Mas pode ficar melhor, rapaz. Deixa o like aí. E obrigado por você que compartilhou, viu? Te agradeço imensamente a você que compartilhou. Tava tendo uma obra aqui, cara. Do nada. Mas Leone saiu aí e resolveu. E aí, Leone, tudo ok? Podemos começar essa... Eu vou fazer um quiz daqui a pouco, hein? O Matheus Gonçalves pergunta sobre ele mesmo. Eu quero saber se ele sai ou sobre ele mesmo. Se ele se lembra. Matheus, fique à vontade, meu querido. Vamos lá. Amor da minha vida. Talvez me falte palavra nesses momentos. Nesse momento. Porém, você é a base da nossa família. A palavra de Deus nos diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. Você é uma mulher sábia. E se hoje eu estou tendo algum sucesso, você pode ter certeza que você faz parte disso. Você abriu mão no começo de uma faculdade para a gente viver esse sonho. E hoje estamos vivendo o sonho. Porém, eu te amo muito. E eu não sei se eu seria o Matheus que eu sou hoje sem você. Então, é um sentimento de gratidão. Quero te agradecer por tudo, por todo o esforço. O zelo que você tem com o nosso lar, com a nossa filha, nossa casa, nossos amigos, nossa vida. E eu sou um homem realizado. Hoje, se papai do céu falasse, Matheus, você tem que vir. Eu sou um homem realizado. Não tenho arrependimento. Não tenho tristeza. Porque você é uma mulher que me honra em todos os momentos. E na minha ausência, na minha presença, você sabe se portar. E, enfim, eu te amo. E estamos juntos até depois do fim. Vamos embora. E você não consegue largar esse chocolatinho aqui. Acabou. Estamos juntos para sempre. Eu te amo. Ai, que massa. Viva o amor. Viva o amor. Chorou, Júlio? Chorei. Eu sei chorar não, bebê. Eu sei chorar não. Show de bola, né? Enfim, o amor está aí. E é uma demonstração para você que está assistindo, que, porventura, passa por alguma dificuldade no seu lar, com o seu casamento. É uma demonstração de que a renúncia, muitas vezes, é necessária. Mas o amor, ele prevalece, né? O amor tudo suporta, tudo crê. O amor ágape, claro. A gente fala sobre o amor ágape, mas trazendo à tona também o amor entre casal, né? Importante isso. Juliana, obrigado, viu, querida, por estar aqui. A gente vai fazer agora o Didama e Quiz com o Matheus Gonçalves. Mas valeu por se superar. Estava nervosa? Ficou de boa aí. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Acompanhe agora o que isso que agora até eu estou curiosa para saber. Obrigada, gente. Valeu. Chocolatinho. A galera está gastando aqui. Chocolatinho. Chocolatinho. Vamos lá. O William Leone, a gente vai agora com o quadro Dynamic Quiz. Quero antes falar dos nossos patrocinadores. Só que o Dynamic Quiz de sempre, né? São com dois torcedores, um contra o outro. O desse é Matheus Gonçalves sobre ele mesmo. Cara, eu tinha um tempo que eu não trazia um jogador aqui, né? E aí eu falei, pô, Michele, me ajuda a fazer um programa bacana aqui com o Matheus. E aí ela pegou os vídeos e sua esposa veio. Não tinha nada programado sobre sua esposa, né? E sua esposa veio. E eu posso dizer, cara, esse foi o programa, o melhor programa aqui em termos de produção. Estou falando em termos de números. Estou falando em termos de produção. Foi o melhor de todos que eu já fiz, assim, em meus 12 anos de carreira. Pode dizer que esse foi o melhor jogo da minha vida, sabe? Pô, legal, velho. E aí, pra fechar aí, a gente vai com o quadro Dynamic Quiz. Mas antes, quero agradecer os patrocinadores do canal do Dinâmico, que tá com a gente aqui. A Ginomoto do Brasil. Você que gosta do seu churrasco, soube que Ítalo da Mite é churrasqueiro, viu? Aqui, ó. Aqui, age sal. Alô, Fábio Maciel. Olha, esse aqui é o churrasco parrilha, onde você pode botar na carne após ela assar. Ou seja, antes você não põe o sal, põe depois o age sal, realça o sabor. Essa aqui, o age sal normal, né? Que salga e realça o sabor também. É pra botar antes na carne, sabe? Sal grosso, etc e tal, pronto. Essa aqui não é sal grosso qualquer, não, pai. Esse aqui realça o sabor. Então, obrigado ao pessoal da Ginomoto do Brasil, tá bom? Vamos lá. Agradecendo também a Clínica Ícaro Pereira, o Comprimido Simparic, Clínica Santa Clara, a Eric, alô Eric, da Aragão Engenharia e Confiabilidade. Obrigado a você também. Neres Meias, rapaz. Meias Neres, nosso novo patrocinador, está conosco aqui. Meiões a partir de R$ 7,50, meu irmão. Pá do meião a partir de R$ 7,50. A gente vai conferir e mais pra frente vamos trazer novidades sobre isso aí. Então, você que pega seu baba, não joga sem chuteira, não. Não joga sem meião, não, meu irmão. Pelo amor de Deus. Também agradeço aqui a ITS, a Doce Companhia e todos os nossos outros patrocinadores. Muito obrigado. Bora pro Dinamic Quiz, meu parceiro William Leone. Dinamic Quiz aqui no canal do Dinâmico. Vamos lá pra primeira pergunta. Ô, Matheus Gonçalves, eu quero saber se você sabe sobre si próprio, como jogador, né? Obviamente. Primeira pergunta, Matheus, está na tela ali? Ali, aqui naquela telinha. Quantos jogos você tem na atual temporada? Letra A, 15. Letra B, 16. Letra C, 17. Ou letra D, 18. Eu quero saber se o povo também sabe, hein? Eu quero saber se o povo também sabe, hein? E aí, meu irmão? A, B, C ou D? 16, B. Letra B, 16? É 16? É 16? 17, cara. É que eu não contei com esse de agora. Era 16 até a final. Ah, 17 jogos. O Matheus... Rapaz, jogo pra caramba, né, velho? Também abriu ainda, mano. É, o começo de ano no Nordeste é puxado. Bora lá, letra B. O que é isso aí, 17? Ô, segunda pergunta, quero dizer. Quantas participações em gols você tem na atual temporada? Letra A, 3. Letra B, 4. Letra C, 5. Ou letra D, 6? Mas eu tenho que acertar, peraí. Ó, vamos lá. Quantas participações em gols você tem na atual temporada? Ou seja, gol e assistência. É, assistência. Ó. A, B, C ou D? Tem uma que não contaram, que é aquele jogo lá de... 4, que é um jogo que eu chuto ela desvios, é o que faz o gol. Sim. Ali eles não contaram como assistência, mas ali praticamente a jogada foi toda trabalhada. É, foi assistência. É, foi assistência. Então são 4. 4? É. E aí, são 4 mesmo, Leone? São 4. Ah, é. Aí. Sim. Ele deu uma ajudinha aí que você ia errar. Mas aí, foi assistência, mano. Não, mas porque ele teve um aplicativo que não contabilizou como assistência. Não foi o Cartola. O Cartola botaria lá. O Softscore não contabilizou. É traíra. O aplicativo foi traíra. É. Quantos jogos... A terceira agora. Quantos jogos você tem com a camisa do Vitória? Essa é mais difícil, mas... Enfim. Letra A, 35. Letra B, 36. Letra C, 37. Ou letra D, 39. Quantos jogos, Matheus Gonçalves, você tem com a camisa do Esporte Clube Vitória? Tô pensando aqui. Tá. Calma aí. 35, 36, 37 ou 39? Você tem 10 segundos. 10, 9, 8. 36. 36? Mas eu acho que eu errei. Peraí, mano. Como é que você sabia, velho? Não, porque é 36. Porque a gente faz as análises de... Ah, sim. Eu faço as análises de jogos aí. A gente fala, ó, tá o jogo, tá... É, 36. Cara, já a Ciara sabia a quantidade, Renan Lima sabia a quantidade, o Hélder sabia a quantidade. Nossa, o Júnior pode vir também, Márcio também. O povo tá afiado aí sobre o Matheus Gonçalves, viu? Duas e acertou duas, só é só um até agora. Vamos pra quarta? Essa aqui é a mais fácil de todas. A quarta pergunta... Juliana vai saber. Você tem quantos filhos? Você tem filhos? Tem uma menininha. Uma menina. Sua filha, como é o nome dela? Antonella. Antonella sabe. Contra qual time você fez sua estreia com a camisa do Vitória? Você lembra, Juliana? Não pode soprar. Contra qual time você fez sua estreia com a camisa do Vitória? Letra A, Vila Nova. Letra B, Sport. Letra C, Chapecoense. Ou letra D, Ponte Preta. Vila Nova, em Goiânia. Ah, e essa aí? Perdemos de 1x0 ainda. Perdemos, foi. Rapaz, foi isso mesmo. Rapaz, nesse jogo contra o Sport, a letra B ali, velho, você tava jogando pra caramba, mano. Você tava jogando muito. Tava 1x1, eu acho. Aí, quando o Condé lhe chama, irmão, eu quase vou pra carne, velho. Ele tá maluco, o Condé. Rapaz, eu fiquei indignado, pô. Aí alguém entrou e fez o gol. No primeiro lance. Exato. Mano, e na transmissão, com a raiva da zorra, aí nosso flanquel também, Atos também, todo mundo alucinado. Eu vou, vai e faz o gol. Falei, é, queimou a língua do dinâmico. Vamos lá pra quinta. Acertou 3, velho. Ele conhece sobre ele próprio, viu? Ô, Matheus, qual o último jogo em que você foi titular na atual temporada? Letra A, G, que é. Letra B, Atlético de Lagoinhas. Letra C, Náutico. Letra D, Itabaiana. O último jogo que você foi titular na atual temporada? A, B, C ou D? Acho que é Itabaiana, Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, Itabaiana? Rapaz. É Itabaiana, né? Rapaz, ele sabe dele próprio, viu? Tá afiado. E agora, a última pergunta com alternativas, porque depois, as duas últimas, a gente tem aí o verdadeiro ou falso que nosso Igor Brandão preparou. Letra A6, né? Pergunta A6. De quem foi a assistência para seu gol contra o Barcelona no segundo jogo da Semi do Baiano? Patrick, calma, PK. Ah, e foi rápido, né? É. O Levita, né? O ministério de louvor é ele. O Fico Zouca, ele é o ministro de louvor. Ministro de louvor, né? Então, mais um acerto, né? Rapaz, acertou 5 de 6 aí, ó. Nosso querido Matheus Gonçalves. Vamos lá para o verdadeiro ou falso agora? Bora. Vamos lá. O Leone, eu só queria falar sobre a Bet Nacional, que está aqui patrocinando a gente, né? Nesse, nesse... Ah, você aqui já tinha olhei para o verde ali. Eu falei, oxe, já está com o verdadeiro ou falso ou coisa? Espera aí, rapaz. Pessoal, o Dinamic Quiz tem o oferecimento da BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros. Se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo. Saque rápido via Pix, suporte 24 horas e muito mais. Eu falei Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. E também comprimido Simparic. Use no seu pet, tá bom? Proteção contra carrapatos, pulgas e sarnas durante 35 dias. Diga sim para quem você ama. Diga sim para Simparic. Abraçando aí a Amoedo Distribuidora. Também patrocina aí o canal do Dinâmico. Patrocina também o Dinâmico Quiz. Verdadeiro ou falso? Bora. Você jogou em seis times fora do Brasil. Verdadeiro ou falso? Ah, peraí, tá na coisa ainda? Ah, sim. Eu já fiz a pergunta, você já sabe já. Você jogou em seis times fora do Brasil. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro? É, mano. É falso, mano. Não, você errou. Você jogou Vitória de Guimarães. E o Coras. Deportivo, Tepique, sei lá o nome. Pachuca, Chiapas, Toluca, Clube Tijuana e Serro. O Portenho. Quanto que deu aí? Sete. Então. Você falou seis. Ah, não. Achei que era mais de seis. Então tá certo. Sete. Você jogou em seis times fora. É falso, tá? Sério, foi sete. É. Não, na verdade são seis. Sabe por quê? Aí eu tenho o Vitória de Guimarães. Ele tá registrado. Mas lá, na verdade, o contrato foi firmado. Porém, eu não atuei em nenhum jogo. Porque ali eu chego em Portugal. Porém, ali imediatamente eu já volto para o Palmeiras na base. Então, não atuei. Então, são seis. Acertei. Ah, é. Então, acertou, né? É, tá vendo? É porque a internet... Isso aí tem que trocar até no Wikipedia, ali nesses aplicativos. É. No Gol tem que trocar. No Gol é um site confiável, né? Mas registrou? Mas registrou, só que não teve nenhuma atuação. A questão, eu fiquei lá em questão de dois meses. É mesmo? Um mês e meio treinei e voltei. Então, você não jogou, é realmente. A pergunta é se você jogou. Não é se você assinou o contrato, né? Então, essa daí fica como neutra. É. Então, essa... Não, você acertou. É, mas jogador é isso aí, velho. Jogador e derrota... Até porque tem que ser competitivo, né? É. Mas beleza. Vamos lá. A oitava situação, né? Que é a segunda aí da questão do verdadeiro ou falso. É se o Bahia é a maior vítima da sua carreira. Sim. Verdadeiro? Sim. É verdadeiro? É. É verdadeiro. São seis participações em gols. Cinco gols e uma assistência contra o Bahia em dez jogos disputados. Aí foram perguntas feitas pelo nosso querido Igor Brandão e o verdadeiro ou falso também. Obrigado, Igão. Valeu, meu querido, por participar aqui. Bom, Matheus Gonçalves. Eu quero só, pra concluir, Matheus, teve muita pergunta, cara. Não, não tá acabando, não, né? Eu vim preparar pra ficar até meia-noite. Porque o Michel falou, é até meia-noite o negócio aí. Aí, aí, Juliana vai ficar retada. Não. Não, cê é doido. Mano, chegou uns hambúrgueres aí, se você quiser comer, tá na sua folga, né? A Juliana que tá fora da dieta vai comer. Não, é sério. Foram seis que chegaram aí. Pega aí pra me provar. Hoje eu posso sair da dieta, né? Campinhão, hoje pode. É, pô. Os caras tão no gorô. Não, na verdade. Se desidratando. É, não, na verdade, vamos... Né, e aí... Guerreiro não é de ferro, né? Com cristão não bebe, mas come pra caramba, né? Guerreiro não é de ferro, tem que dar uma... Tá aí, é um pra cada aqui, Ítalo, Michele, Juliana. O Ítalo, o Ítalo tá com fome, certeza. É, tá aqui. Então, pra... Porque agora eu vou... É pergunta e resposta da galera, né? O povo quer... Vão embora. Quer saber de você muita coisa aqui no programa. Mas dê o povo. Deixa eu... Pera aí. Pega aqui, mô. Juliana. Dá moral aí, nega véia. Fica, é. Vou dividir o pão. Só queria agradecer ao Sushi Matias por nos proporcionar isso aqui. Moleque Matias, Sushi Matias. Enviou aí nosso querido Matias, né? Enviou aí vários hambúrgueres... A Michele tá com fome. Pra o programa aqui na São Rombro Negra. A gente agradece bastante. Alô, Matias! Tem mais aqui, mô. Aquele abraço pra você, tá na tela aí, torcedor. Taxa grátis, viu? Ele mandou o combo casado aí. Dois hambúrgueres, batata frita, um refrigerante de um litro. Quem vai comer, não? Tá. O telefone tá na tela pra você. 719-82-3044-14. Vai lá no Instagram. Segue lá. Quando você tiver a fome ou quiser pedir, jogue duro. Sushi Matias, coisa boa aí pra caramba, tá? Bora lá. O pessoal tá participando muito aqui. Eu vou ler primeiro alguns superchats. E depois eu vou pra galera que mandou mensagem também, né? O pessoal que fez aí um valor financeiro, obviamente, tem prioridade. Eu boto todo mundo na live, no chat. Mas foram muitos, então eu vou falar aqui. Ô, Matheus, o que você acha do grupo na série A? É isso mesmo? Eu imagino, né? O que você acha do grupo e as possibilidades da série A? Agora entendi. O Baulo Henrique foi quem fez a pergunta aí pra você, Matheus Gonçalves. Acho que o nosso grupo, ele é um grupo equilibrado. Pode ser que chegue uma ou outra contratação. Porém, eu vejo o grupo preparado pra gente disputar a série A e com nível... Pra bater de frente com qualquer time. O Alto Oficina Lopes fala aqui, ó. Matheus, quando você fez o terceiro gol e foi em direção à torcida... Foi o segundo, eu acho. Com as mãos juntas. Você estava pedindo desculpas à torcida? Então, minha esposa estava até rindo dessa comemoração. Quando eu vou na torcida e faço assim... Na verdade, é um mix de desentimento ali. Mas é mais ou menos como que... Pô, pessoal, me perdoa. Obrigado, meu Deus. É como que fosse um agradecimento. A renda foi meio que dois em um, entendeu? Valeu, vamos lá. Matheus, o que você profetiza para o ano do Vitória? Matheus, aqui no canal, eu tenho decretado uma frase chamada Ano de Ouro. Estou até com a camisa aqui, camisa dourada do Réveillon. E veio essa frase em meu ouvido no início do ano. Ano de Ouro. Aí eu falei com coragem. Esse é o Ano de Ouro do Vitória. Eu lancei o decreto, né? E aí o Dion Silva, ele faz essa pergunta. O que você profetiza para o Ano do Vitória? Na verdade, eu profetizei os dois gols. Falei para a Juliana assim. Falei assim, amor, filma meus gols hoje aí. Antes do jogo. Falei, filma meus gols aí que ela estava em casa. Então eu lancei a palavra, né? Liberi a palavra. E para o Vitória, hoje o que eu posso profetizar, o que eu profetizo de todo o coração é o ano da consolidação. O ano da consolidação. Cara, essa palavra estava na minha cabeça, mano. Depois do Vitória eu fui campeão, velho. Porque nós viemos de uma reestruturação. Então agora chegou o momento da consolidação, da firmação aí na Série A. E o Vitória voltou a chegar no local onde não deveria ter saído. Só que dessa vez, muito mais organizado, muito mais preparado. Então é o ano da consolidação para o Vitória. Nossa, velho. Aí é uma parada que chega para mim isso, viu? O Matheus Gonçalves, o ACM, é isso? O ACM motivacional, ele fala, boa noite aos dois. Me dá a camisa, pastor. Rapaz, imagina a quantidade de pessoas que ele pede camisa, hein? É, ACM motivacional, fala para ele chamar a Michele Duran no meu Instagram, que eu vou conseguir uma camisa para ele. Conseguiu aí, ó. Ganhou. Torra, se armou. Tá vendo aí, rapaziada? Rapaz, o que teve de gente pedindo camisa aqui deve estar retado, né? Poxa, por que a camisa não foi ao ar? É ACM motivacional. AC, né? Tô vendo aqui a fotinha. AC motivacional. Foto de um caminhão. Matheus, você me fez chorar de alegria naquele baví no barradão. 3x2. Eu sabia que você daria a volta por cima. Vamos para cima. Flávio falou com você aí, Matheus. Rapaz, tomara que você chore mais vezes de alegria. Deus abençoe. Tamo junto. E é isso. Volta por cima. Redenção. E vamos por acima. Muito obrigado. O André Freitas fala aqui, ó. Vamos soar grande, meu pastor. Ano de ouro, né? Que é o decreto que a gente lançou aqui. O André Freitas. Alô, André. Abraço, meu irmão. Doutor Flávio Feitosa. Valeu, Anderson, que passou aí no vídeo, né? Doutor Flávio Feitosa. Show. Ney Figueiredo. O Vitória merece um documentário sobre sua reconstrução na Netflix. Estilo aquele do Sunderland. Parabéns, pastor. Abraço, Dina. O Ney, deixa eu aproveitar o ensejo aqui para dizer a você que neste sábado o Canal do Dinâmico vai lançar um documentário sobre o título do Vitória do ano passado. E esse documentário vai ficar muito melhor do que o primeiro. Por quê? Porque o Vitória hoje tem uma imagem totalmente diferente nos bastidores que possibilitou a gente trazer você para mais perto, né? Quero até parabenizar a empresa MIT, que traz os bastidores e sai até do Bavi. porque falei até com o Michele ontem, né? A imagem do Vitória é outra. A aproximação torcida e jogadores e bastidores do clube é outra. E isso só foi possível graças a essas imagens. Então, eu retirei algumas imagens ali. Eu chorei umas dez vezes gravando, fazendo aquele vídeo. Enfim, cara, foi muita onda. A zorra da obra vai voltar aí, ué. O Vitória em reconstrução e aqui acima em construção. Vamos lá. Matheus. Matheus é um grande ser humano. Tenho o prazer de chamar de amigo e de acompanhar o trabalho dele desde sempre. E ver como ele brilha, não só o profissional, mas o pessoal também. Voa, raio abençoado. Gui Kennedy. Pô, esse Gui Kennedy aí é o meu amigo. Tamo junto, Gui. Você aí é parceiro, tá? Às vezes você tá na minha casa, é parceirão mesmo. Muita gente boa, muita gente fina, muito proativa. Tamo junto, viu, Gui? Deus abençoe. Responde meu WhatsApp lá que você tá sumindo. Sou seu fã. Incentivei meu pai a fortalecer. Vou BH. Valeu, Rafael. Mandando mensagem aqui, o Rafael. E o Rafael de Matos. Que número vai usar no brasileiro? Pega7, pastor. Rapaz, eu gostei de você com a 23. Então, tem esse dilema, né? A questão das camisas, porque agora no brasileiro vão ser com nome, né? Vai ser uma numeração fixa. Então, assim... Vai ser fixa a numeração? Vai ser fixa. A 23 é aquela coisa, né? Deu certo e tal. E eu gosto muito do Salmo 23, né? Ah, massa. Porém, assim, a 7 também é um bom número. Então, vamos ver. Vai decidir. Eu acho que essa semana aí define. Mas, provavelmente, eu tô gostando da 23. No México, quando eu tava, assim, fazendo bastante gol, tava com a 22. Agora, quem sabe, a fase artilheira vai ser com a 23, né? Vamos ver. A gente decide essa semana. Tem que ser 23. Falou aqui o Jorge Luiz. O povo tá perguntando, que condomínio é esse que aceita obras uma hora dessa? Aqui, na verdade, é um edifício residencial, né, Leone? Empresarial. Empresarial? É, empresarial, óbvio. É um edifício empresarial. Então, tem essa permissão, né, Leone? É, meu irmão. Tá incomodando muito aí, pessoal? Fala com a gente aí, por favor. Você tá incomodando muito? Eu acho que não. Qual a sua visão sobre Léo Condé? Ramon Meirelles perguntou aí sobre o professor Léo Condé. O Dedé. Eu chamo ele Dedé aqui. Dedé? Dedé. Fica com a 23 mesmo, deu sorte. Enfim, tá de boa, etc, enfim. Vamos lá, Léo Condé. Léo Condé é... Excelente ser humano, tá? Primeiro, eu acho que hoje, antes do profissional ali, né, a questão tática e tal, é muito importante a gestão de grupo. E o Condé, cara, quem conhece ele, assim, você tá ali no dia a dia, às vezes, você vê, é um cara super educado, é um cara ali na paz de Deus. Quando eu fui expulso, é um cara que no vestiário falou, Matheus, a culpa não vai cair em você, não. Já te blindei ali, pode ficar tranquilo. Você já aprendeu com isso que você é maduro, porém, ele em momento nenhum me jogou ali pros lobos, entendeu? Ele me blindou. Eu acho que isso é uma atitude nobre e eu agradeço, reconheço. Então, assim, é um bom treinador, tá ali, sempre ali no seu trabalho, muito profissional. Constante. É, um cara do bem, a sua comissão ali também, o Renatinho, o Dieguinho, a gente fica brincando bastante, porém, só coisa positiva, o Léo Condé. Massa, bacana. Aí, ó, Bárbara Fontes, agora uma mulher. Ô, Matheus, você é fera, quero sua camisa. Agora, Bárbara, você mora lá em Minas Gerais. É, não é Minas Gerais, não é, acho que é Florianópolis, né, não sei. Aí vai aparecer um bocado agora. Então, agora aí, ó, acabou, né, o... Não. Não? Deixa, porque senão agora todo mundo vai pedir camisa, mas assim... Mas pode ser assim, uma proma pra mulher, Juliana, pra ficar coisa democrática. Chama a Michelle Duran, que nós conseguimos pra você também. E em breve aí nós vamos fazer um sorteio também. Fica ligado que eu vou soltar uma camisa. Qual é o seu Instagram mesmo? Matheus Gonçalves ou Matheus Sete. É Matheus Sete, né? É, aham. Sem H. Isso. Ô, Matheus, como é você no vestiário? Se concentra com as brincadeiras de Dudu e companhia? É, Jairo Marques tá perguntando pra você aí. Então, na verdade... É, às vezes eu que sou o da brincadeira, entendeu? Então, às vezes você vai me ver lá com o fone de ouvido. O Ítalo tá aqui, ele grave. Então, às vezes eu tô lá com o meu fone de ouvido, eu tô dançando. Aí, do nada, eu tô lá de sunga e tô dançando e tô zoando o pessoal. Mas, assim, a gente se concentra em cada um da sua madeira, né? Mas, às vezes, a brincadeira acaba sendo eu também, então é complicado. O Neveson quer saber como é Rodrigo Andrade, velho, nos bastidores. Cara, o Rodrigo Andrade é um cara super do bem, um cara de gente finíssima. E você olha pra ele e você não consegue ficar sem dar risada. Você olha pra ele assim e você já quer dar risada. É o cara, pô, gente boa demais, gente do bem, viu? Ô, cadê, rapaz? Mas, cada um... Cadê, não, peraí. Teve uma pergunta aqui que eu gostei. Não, essa aqui, enfim... Esse cara tá flodando o site, flodando é mandando várias vezes, né? Ô, Andrade, você pergunta ao Matheus se ele já assistiu o vídeo que tem um rapaz parecido com ele dançando funk da unção. E o que ele achou? Você já viu esse vídeo? Eu não vi, dá, não. Já, me sou rachando o bico. O pessoal fica fazendo os rames aí. Tem um cacho legal que é o Matheus Gonçalves chegando no treino depois do Bavi, uma coisa assim. Aí é o menino e fala, rapaz, o senhor, o senhor está tribulado. Assim, eu vi os memes, eu já vi esse vídeo e eu racho o bico toda vez que eu vi. Matheus tá cheio de fome. Rapaz, crente não bebe, mas come que a zoa, meu irmão. Eu sei porque eu sou. Ô, cadê, meu Deus do céu? Ô, Anderson, avisa o Matheus que ele será muito importante para o Vitória. Como o Vitória será muito importante para a carreira dele, disse aqui o Vitor Júnior. Tem uma situação que eu queria falar com você. Aliás, abração aí, viu? Elton Serra, Elton Pereira Serra, está assistindo aqui o programa. Não sei se está assistindo ainda, né? Mas ele falou que estava assistindo aqui o programa Nação Rombro Negra, que hoje a gente estreou alguns quadros no programa Nação Rombro Negra. Ô, Matheus, teve uma pergunta aqui que chegou também. Sobre parte publicitária. Como é para você, como jogador, também representar marcas, etc e tal, né? Olha, eu vejo muito positivo porque, de uma certa forma, se a gente parar para pensar, o atleta profissional, ele está na televisão quarta-feira e domingo. Então, assim, eu acho válido até os atletas se atentarem para isso, né? Hoje eu tenho toda uma assessoria dessa parte publicitária, porém, eu vejo com bons olhos porque, ainda mais as empresas, às vezes, que querem comunicar, talvez, família, comunicar parte esportiva. Tem muitas coisas aí que eu acho válido. E feliz, eu vejo com muitos bons olhos. E é isso. É jogadelo, jogador com modelo, entendeu? Ai, ô, Luiz Felipe aí, eu acho que é seu amigo, hein? Quem diria que o menino que explodia vaso na escola viraria esse grande homem. Te amo, irmão. Esse aí é um amigo meu de infância. Que história é essa? Você explodia vaso na escola, mano? Não, o que acontece? Nossa. Quando eu falo que... É, né? A obra aí está grande. É a obra. É o Vitório Obrano. É campeão. Mas, assim, é coisa de molecagem da escola, de brincar, de colocar bomba aqui, bombinha, essas coisas de molecagem. Então, aí, tem esse episódio aí. Aí, ele bate muito nessa tecla. E tamo junto, Felipe. Deus abençoe. Um abraço pra Cida. Eu, cara, eu tenho uma assina com obra, mano. Porque lá em casa, eu moro lá há dois anos. Tem oito meses que eu ouço esse barulho aí, ó. É sério, pô. A menina que ajuda lá em casa, ela fala, vem a capa, esse povo aí tá construindo outro prédio em cima, né? Que zorra é essa? Falei, é, imagina pra gravar. Aí, quando eu vou gravar o vídeo, eu tenho que sair e tal. Enfim. Boa noite, Anderson. E grande Matheus, você nas poucas coisas positivas que o Mestre dos Magos fez. Já havia falado isso. Parabéns e muito sucesso. Antes Carrasco, agora aliado. Abraços. Fala aí o Paulo Moraes. O Luiz Felipe Rosário fala aqui, ó. Qual a sua expectativa pra estreia contra o Palmeiras? Acha que o fator barradão será suficiente pra começarmos com o pé direito? Cara, tá, tá, tá... Deixa eu ver perguntar o povo aqui que tá assistindo. Se tá atrapalhando muito. Tá atrapalhando muito aí, rapaziada. Por gentileza. Tá muito forte. Dá pra, tipo assim, tá incomodando. Fala pra gente aí, por favor. Tá? Mas deixa eu só relir a mensagem. Qual a sua expectativa pra estreia contra o Palmeiras, Matheus Gonçalves? Acha que o fator barradão será suficiente pra começarmos com o pé direito? Olha, a expectativa, ela tá alta. A gente sabe que esse é um jogo difícil. Porém, é o barradão, né? O barradão ali é... Os adversários sentem. E a gente conta com o apoio do nosso torcedor. Porém, expectativa alta e vamos guerrear, igual falei. Vamos pra cima, vamos guerrear. Porque temos totais condições aí de começar com o pé direito, sim. Rapaz, eu tô dando risada com os comentários aqui. Fiz que a Franca tá soltando do Bahia, fazendo obra pra atrapalhar. Não, rapaz. É porque condomínio empresarial, deu nove horas, né? Aqui tem o programa até as nove. Aí os caras começam a fazer e tal. Mas o povo tá falando que não tá atrapalhando, não. Que não tá incomodando, que tá de boa. Enfim. Mano, assim... Sempre que dá 8h50, 8h45, o povo começa a ir embora da live. Agora só faz crescer o número. Isso é bom, é bom ter meia-noite. É bom, o povo tá gostando. Não, meia-noite não. Vigília. Minha noite também, é, fogo. Matheus, muitas perguntas falando aqui com você. Quem é o mais engraçado do grupo? O Fábio Souza quer saber de você aí. Olha, o Dudu, ele é um cara, assim, engraçado. Você olha pra ele assim também, mas assim, tem mais, não tem mais. Porém, pra mim, eu fico com o Dudu aí. Ele é um personagem, cara do bem. E pra mim, fica como mais engraçado aí. Carlos Henrique fala aqui, ó. Boa noite, Anderson. Tamo junto. Cheguei, viu? Pastor, nunca critiquei esse cara. Nota 10 como pessoa e como jogador. Aí toma ele camisa. Aí, ó, quer uma camisa. Aí faz o sorteio, pô. É, faz o sorteio e mais pra frente aí a gente consegue algumas também. Aí dependendo, dá. Mas assim, hoje já foram duas, né? Se não, aí meu estoque acaba. Aí a família fica sempre. Ô, Anderson, Condé, pra mim, é o maior treinador da história do Vitória. No seu ponto de vista, é precipitado falar sobre isso? Eu acho que não é precipitado, porque o Vitória sempre tentou um título nacional e quem deu foi o Léo. Claro, quem era o treinador era o Léo Condé. Não tem como falar que um deu, né? Tivemos vários fatores. Fábio Mota, comissão, jogadores, chocida. Muita coisa envolvida. Quem é a pessoa que mais te incentiva? Alisson Silva lhe pergunta aí. A pessoa que mais me incentiva é a minha esposa. Ela, como é, que agora ela tá metida a parte tática, né? É mesmo? Tá comérgico. Ó, tocando a bola pra trás, vai pra cima. Ela fala pra mim, bão, toca a bola pra trás, vai pra cima. Então assim, a que mais me incentiva é ela e puxa a minha orelha ainda. Tá de boa, pô. O pessoal do chat disse que não tá atrapalhando tanto, não. Diz que não tá atrapalhando tanto, não. É que é coisa que a pôr não vai lá ajudar também. É. Não é não? O braço. Ô, pastor, o que está achando de Lulu nos cultos? Lulu é Luan Guilherme. É o Lulu. É. O Lulu é uma figura... Assim, não tem como dizer o que eu tô achando dele no culto. Ele é muito individual. Porém, ele não falta uma reunião. Ele tá sempre lá. Ele é muito, assim, aberto. Ele tá sempre ali disposto também a ajudar. Porém, é um cara super do bem, velho. Tá ali buscando o seu espaço bem tranquilo. E é um cara do bem que tá sempre ali pra agregar. Nosso Lulu... O pessoal chama ele de Lulu agora? Lulu? É. Inventaram esse apelido aí porque um cara gravou um vídeo falando bota Lulu pra o condena e substituir. Aí pegou. Aqui é assim, velho. Tá tranquilo o barulho? O pessoal falando aqui. Muita gente falando, né? Pô, é... Ó, eu lavo pra perguntas aí. Tem várias... Ah, não. Claro. Manda bala. Pode? Pode. Responde essa? Pode, vai. Matheus, já fez implante capilar? O pastor tá alinhado. Então, na verdade, eu iria fazer... Foi... Dezembro? Dezembro eu iria fazer. Só que eu tava numa viagem fora do país. E aí os exames de sangue tinha que refazer. Porém, a gente não tinha tempo hábil. Então, ou a gente deve fazer meio do ano ou final do ano. Mas as entradas aqui já tá começando. Já vou fazer. Eu não tenho vergonha, não. O pessoal fala... Implante. Faço, ó. E até o doutor Clayton aqui de Salvador, muito bom. Mas eu tô nesse projeto aí porque o gramado tá acabando, entendeu? Então tem que deixar o gramado bonito. Ah, meu Deus do céu. Ó, Mariana Brandão fala aqui, ó. Anderson. Pede ao Matheus pra atender meu pedido. Matheus, eu tenho uma deficiência. E meu sonho é tirar foto com você e todos os jogadores do Vitória. E receber autógrafo de vocês. Isso aqui é a Mariana Brandão. Não sei qual a deficiência dela. Eu não conheço ela. Mas... Não chamo de sorte, né? A bênção cai pra algumas pessoas. Eu li essa mensagem. É, vamos organizar. Vamos esperar passar essa semana do jogo do Palmeiras. Na outra, vamos organizar com a Michelle pra gente levar ela lá no Barradão no dia de treinamento. Ela conhece todos os jogadores. A gente tira foto. E aí vai ser um prazer ela estar lá com a gente assistindo o treinamento. Matheus, você quer ser o melhor amigo assim no elenco? Aquele cara que você se sente... Sei lá, ou alguns... Ah, são vários, né? Hoje, por exemplo, o nosso grupo ele não tem panelinha, tá? Isso aí não tem no nosso grupo. Mas, por exemplo, toda mesa que eu chego, assim, eu sou muito bem-vindo. Eu me dou bem com todo mundo. Mas aí tem aquelas pessoas que são mais fáceis. Tem o que concentra comigo hoje, que é o Caio Vinícius, né? O volante, ele concentra comigo. O Muriel tá ali sempre posto. O Willio, o PK, a gente tá ali. O Osvaldo, é quase todo mundo. Eu sempre tô brincando com todo mundo. Mas, assim, o que concentra comigo é o Caio Vinícius. Mas eu tô sempre ali com a rapaziada. Show de bola. Matheus, manda um abraço pra minha namorada Letícia. Ela é Vitória, doente, sua fã e do Mister Condé. Domingo estaremos no Barradão e terá gol seu. Olha aí. Letícia, até o nome da minha irmã, tá? Letícia, um abraço. Continue torcendo por nós. E vambora que domingo começar com o pé direito, se Deus quiser. Valeu, Letícia. Zé, o que você acha de Osvaldo? Evandro Júnior aí. Mas o Osvaldo, ele é super profissional, um cara do bem. E eu tenho admiração por ele, pela carreira linda que ele tem, né? A pessoa que ele é. Então, assim, o Osvaldo é sensacional. Diga ao pastor que ele vai fazer gol na estreia da Série A. E ele vai me dar a camisa, viu? Vai participar do sorteio no Instagram dele que vai ter aí depois. Não, tira. Cadê a Michelle? Tira a print desse aí. Eu fazendo gol com o Palmeiras na camisa dele. Tá falado já aí, ó. Eu conheço ele. Vitor Brandão, pronto. Meu amigo de infância aí. Tá gravado, já foi. Tá vendo aí? Virou a palavra, profetizou. Ele nunca vai torcer tanto por um gol seu. Já tá. Até eu vou torcer. Chega até o celular, assinais. O jogo mesmo já é dele. Fez o gol, já tira ali, já passa por você. E você leva pra ele, ó. Ô, Matheus, quem é o seu ídolo no futebol? Idomar Santana aí. Cristiano Ronaldo. Ah, a Juliana já falou. É, o cara é um exemplo de disciplina, de foco. Cristiano Ronaldo, não tem outro. É, Cristiano Ronaldo é diferenciado demais, velho. Vamos lá. Pastor, dia 21, tem Bavis. Estão confiantes? Acho que Palmeiras primeiro, né? É, o futebol a gente diz o seguinte. Que o jogo mais importante sempre é o próximo. Então, o próximo hoje é 100% Palmeiras. Depois, aí a gente pensa. Quando chegar dia 21, no dia 20, a gente fala sobre o Bavi. É. Depois, fala sobre o Bavi depois. O V, Alcântara, não mandou a mensagem que queria, né? Com o superchat. E o cantor PK, rapaz? Canta mesmo ou é playback, Elias Lima? Mas, um dia eu fiz uma live, né? Antes de um jogo, assim, dele cantando. Eu até atrapalhei a live, porque eu tava cantando também. Eu tava louvando a Deus ali. O pessoal falou, pô, Matheus, cala a boca. Mas, assim, o PK canta muito. Ele canta muito. Eu, qualquer dia, vou pegar outra live e ele vai cantar. Mas, assim, ele tem ali um talento, um dom sobrenatural. E ele usa isso da melhor forma, que é pra adorar a Deus. Mas, assim, tem um vozeirão muito bonito mesmo. Já deu uma olhada no padrão novo desse ano, pastor? Gostou? Já deu uma olhada no quê? No novo uniforme? Nova camisa desse ano? Não, agora do brasileiro, eu acho que essa semana que a gente vai... Vai vir, vai tirar as fotos, né? O mídia... Não vim ainda não, né? Ainda não. Poxa, eu também não vim ainda não. Juro a você. Juro, não precisa jurar. Meu sim, assim, meu não é, não. Mas eu tô numa... Na cidade. Expectativa, cara. É. Porque a Volt, nessa patrocinadora do Vitória, ela bota pra alinhar, mano. Ela faz cada camisa linda. Sempre muito boa, né? É, e aí eu fico na expectativa sempre. Serão dois gols, então terá uma camisa pra mim... Ai, ó. Printa aí, ó. Fechou. Tá ruim não, hein? É? Ah, meu, recebe a benção, a profecia, por que não? Pergunta... Ah, eu queria também saber, cara. Assim, o Camutanga, às vezes, é fechado, né? Assim, pras câmeras. É mais sério. Aquele cara bem zagueiro mesmo e tal. Mas todas as pessoas que eu pergunto falam, não, mano. O Camutanga é de boa nos bastidores, né? Como é que é o zagueiro Camutanga? Que participa da célula também. É, o Camutanga ali dentro de campo, ele é zagueirão mesmo, chega junto. Porém, fora, pessoa super tranquila, um cara simples, cara do bem. Tá ali de boca todo mundo, não tem vaidade. É um cara muito bem, o Camutanga, viu? Matheus Gonçalves, eu queria ouvir de você agora, velho. Tá chegando a Série A e a expectativa do torcedor não é simplesmente lutar contra a queda. E vou lhe dizer mais. Vocês, vocês jogadores, o grupo de jogadores, o técnico, o Léo Condé, a gestão que o Vitória tem atualmente, trazem pra nós, torcedores, essa esperança de ter uma Série A positiva, entendendo as nossas limitações, as dificuldades de vir da Série C e da Série B e agora está na Série A em tão pouco tempo. Mas, é tipo assim, por que não? Você sempre citava aqui sobre a questão da Copa do Brasil. Mas, sobre a Série A, mudam os adversários. Eleva o patamar. A gente sai de adversários tecnicamente inferiores e agora vamos pra elite. Aí vem Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, enfim, clubes que têm grandes jogadores dentro do futebol brasileiro. Como é que o jogador do Vitória deve fazer pra girar a chave em uma semana, onde enfrentava apenas times nordestinos e baianos, e agora pra enfrentar times com expressão maior, com jogadores melhores, como o Palmeiras logo de início? Então, assim, com certeza a Série A é o que você falou. É a nata do futebol brasileiro. É a elite. Só que, assim, o Vitória tá na elite. O Vitória voltou pra elite. E, como eu disse, não voltou caindo de paraquedas. Voltou sendo campeão da Série B. Que não é fácil. Tá? Não é fácil. Então, assim, eu não posso ser um irresponsável de chegar aqui e falar assim, olha, vamos ser campeão brasileiro da Série A. Porém, o Vitória não é simplesmente brigar pra não cair. Claro que não. A gente usando ali o nosso fator casa, a estratégia hoje do Léo Condé é bem definida. Pode ser que nós vamos perder jogos, principalmente, às vezes, no Barradão. Mas vamos vender caro. Porque ganhar do Vitória, principalmente em casa, vai ser difícil. Pode ser que aconteça. Vai acontecer um dia. Nós vamos perder a invencibilidade, tá? Um dia vai perder. Porém, vai ser vendida muito cara. Então, assim, o pessoal pode esperar um time muito aguerrido, como vocês estão vendo. Porque, se parar pra pensar, tivemos três bavis, quatro bavis, né? Todos os jogos, perdemos um, né? Mas, assim, é jogo que o Vitória não desiste nunca. E esse ano, a continuação agora da temporada não vai ser diferente. A tônica vai ser a mesma. É time de guerreiros. Vamos guerrear. Igual eu falei, o Palmeiras vai vir? É o Palmeiras. Tá aí. Quanto tempo ganhando o título. Porém, vamos guerrear. É 11 contra 11, entendeu? Agora, pés no chão, humildade. Mas o Vitória vem pra brigar forte. Vamos brigar, entendeu? O pastor, pastor é ótimo, né? Porque ele falou sobre o pastor aqui. Matheus, o Cláudio fala sobre o que você acha da torcida no Barradão. Você até já citou algumas vezes assim. Mas eu queria que você especificasse, cara. Porque quando a gente é criança, eu acho que é um segundo ou terceiro plano ter dinheiro e ajudar a família. Porque a gente, quando é criança, a gente joga a bola sozinho, chutando a meia, com a torcida à nossa volta, né? Vibrando, aquela coisa. E a gente imagina aquilo. E hoje você tem a oportunidade de ter uma torcida aqui lá do estádio, que vibra junto, que não vai em momento inoportuno. Que apoia quando tem que apoiar. E até quando não precisa apoiar, tá apoiando. Aí eu lhe pergunto agora, a pergunta do Cláudio Moreira. O que é que você acha do Tito do Vitória no Barradão? Se fôssemos definir uma palavra, sensacional. Tá? Sensacional. Por quê? Quando a gente entra ali em campo, né? Entrando, começa, você sente aquela atmosfera. Então é, posso dizer que uma torcida diferenciada. E é um sentimento único, cara. Pro jogador, porque o torcedor, ele tá ali, né? Mas pra nós que estamos dentro de campo, você olha assim pro alto. E você vê aquilo ali. Essa torcida, que canta e vibra. Véi, é um sentimento, às vezes é inexplicável. Sim. Porque é algo ali que você só sente, você não consegue expressar muito. Porém, é sensacional. O Barradão é sempre festa linda. E é o nosso décimo segundo jogador. É o nosso combustível, a nossa gasolina. Essa torcida maravilhosa que nós temos. Beleza. Matheus, pra concluir aqui nosso bate-papo, só queria pedir pra você que tá assistindo aí, pra se inscrever no canal do Dinâmico, tá? A gente queria chegar hoje ainda. Queria não, quer. A 87 mil. Só faltam 31 inscritos. Então, se inscreva aqui no canal do Dinâmico. Aperte a linha em inscrever-se. Deixa o like na live. Mais de 15 mil usuários diferentes passaram por essa live. Obrigado a todos vocês. A gente tá caminhando aqui pra reta final do nosso programa. Você tem um compromisso agora que eu... Pelo menos quando foi começar, eu sabia isso. Sabia que você tinha um compromisso antes. É, mas se der pra esticar mais, dá. Pode ir embora. Não, compromisso é compromisso, meu irmão. Até meia-noite dá, ué. Você é doido, né? Não, mas pode. Não, o compromisso... Já vou falar com o Michel. Ô, Michel, o homem quer acabar meia-noite. Não, vou acabar agora, velho. Se tiver com o tempo aí, vamos embora. Se tiver perguntando, vamos responder o pessoal. Vamos embora. O que eu tô achando engraçado é que o pessoal não sai, velho. Tem barulho de obra. Vai ficando tarde, mas o pessoal não sai. O pessoal tá ouvindo aí o Matheus Gonçalves. Pastor, manda um abraço pra meu pai, Valmar, e pra Luiz também aí, o Vitor Anis. Vitor Anis. Valmar, Luiz, grande abraço, tá? Pra cima, Vitória. Tamo junto, Deus abençoe. Pastor, joga muito, sou fã, homem é veloz demais. O Evandro Júnior fala aqui, ó. Só eu acho que essa live tem que terminar com uma oração. Olha que legal. Amém, vamos orar. Quando terminar, vamos orar, com certeza. Coisa boa, rapaz. Não pode finalizar essa live sem uma oração. Aí o Marlo Aragão falando aí. Amém. Coisa boa. A furadeira, né, irmão? Vitória, como diria a Rua Nascimento, o time da furança que fura as redes. Então, faz parte aí. Ô, pastor, você já se inscreveu no canal do Dinâmico? Olha, o meu canal no YouTube, eu uso a conta da minha esposa, né? Mas escreve aí, irmão. Já tá inscrito. Ah, já tá inscrito. Já tá. Porque a nossa conta fica logada no telefone. Então já tá, já tá inscrito aí, ó. Até a Antonella. Até a Antonella. É. Tá vendo aí, rapaz? O pastor Matheus Gonçalves é inscrito através do YouTube da esposa dele. Até a filha. Se duvidar, os pais que estão assistindo também. E você, pô. Faltam 20 só, hein? Pra chegarmos a essa metinha aí do 87. Vamos lá. Enfim. Matheus, bom. Chegamos ao final. Já? É, uma hora chega. Não, não. Uma hora chega ao final, cara. Enfim. Quero lhe agradecer por você estar aqui no dia de hoje, né? Agradecer a Michele também, que aceitou que você viesse. Na verdade, eu falei com você e você aceitou, né? Você mandou falar com a assessoria, é verdade. É, falei, bora. A humildade dele é diferente, velho. É, enfim. Entendo aqueles jogadores que preferem não vir, respeito demais. Mas queria lhe honrar. Porque todo mundo erra na vida, mas o cair do homem ou levantar é de Deus, irmão. E eu queria lhe honrar pelo que você fez pelo Vitória, né? Você tá marcado na história. Aqueles dois gols nessa grande virada sobre o nosso maior rival nos proporcionaram, no final, na grande final, o empate e nos tornar campeões. E assim foi. Era um título que a gente desejava muito. Sete anos era um tempo grande. Então eu gostaria de, junto com o torcedor, que também mandou várias mensagens, honrar você com o arquivo colossal, com a brincadeira da narração que ficou massa. Pô, eu fiquei emocionado também com sua declaração pra sua esposa Juliana, durante o arquivo colossal. Enfim, e as outras resenhas que a gente bateu aqui, muito obrigado por você ter vindo. Bom, queria que você deixasse aí uma mensagem antes de... Não é só pedir oração, velho. Eu nunca fiz oração ao vivo aqui, durante o programa, né? Enfim, o que você poderia falar pra torcida que tá lhe assistindo, nesse encerramento de programa? Sei lá, deixa alguma mensagem, fala sobre a perspectiva da Série A. Fique à vontade. É, pro nosso torcedor, né? Pra nação rubro-negra, dizer que estamos 100% comprometidos, tá? Com o projeto, com o trabalho. Que o Vitória, ele vem pra brigar forte nessa Série A, nessa Copa do Brasil, no que nos resta aí de temporada. E é como eu sempre falo, que depende de mim, eu praticamente deixo minha vida em campo. Às vezes pode estar cansado e tal, mas eu vou até o limite. Se não aguentar mais, ó, pessoal, não aguento, substitui. Então, assim, é esperar esse time aguerrido mesmo. É um time aguerrido, é um time que o grupo ali, eu conheço o grupo, eu tô no dia a dia, é um grupo trabalhador, é um grupo que a gente tá ali e não tem tanta vaidade, é um grupo bom de trabalhar, é um ambiente leve. Então, pode esperar uma vitória forte pra esse resto de temporada. E te agradeço, né, pelas palavras, já faz de agradecimento. E dizer que, muito feliz de poder vir aqui e mostrar pro pessoal que o jogador de futebol, ele é acessível, ele é claro que tem certo limite, mas, por exemplo, nós somos pessoas comuns, pessoas simples, tá vendo aí, ó, minha esposa, sou um cara alegre, um cara feliz. E te parabenizar também porque, de certa forma, você tá aqui comunicando o reino de Deus. Porque a gente sabe que hoje não é fácil, a gente tá ali na frente, falando de Cristo. Hoje existe uma intolerância religiosa, porém, siga firme o seu propósito, tá? É te parabenizar e dizer que nós vamos terminar com uma oração, sim, eu posso estar orando, eu acho que isso aqui faz parte do propósito. É verdade. É, eu falo que Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Hoje a gente tá aqui e faz parte de um propósito, e as pessoas que estão nos assistindo, é, com certeza tem pessoas sedentas, precisando de uma palavra, uma palavra de ânimo. E por que não, nós não sermos anunciadores das boas novas de Cristo, que nos ensinou? Então, assim, muito feliz. Quando tiver o próximo, precisar, pode me chamar, vem com o coração aberto, vamos ter muita resenha aí, lá no CT, lá também a gente resenha. Mas, assim, feliz, parabéns pelo trabalho, né, por como você guia aqui esse podcast. É um trabalho sério, sempre notícias ali importantes, verdadeiras, que hoje a imprensa, às vezes, sai um pouco desse eixo, né? Então, te parabenizar e dizer que tamo junto e o Vitória é campeão, né? Manda um alô aí, rapaz, para Bernardo Ferreira, de 10 anos, filho aí do Bruno Ferreira. Bernardo Ferreira, Deus te abençoe, tamo junto, viu? Vamos pra cima, qualquer dia eu quero te encontrar aí no Barradão, no centro de treinamento, pra te dar um abraço. E chuta pro gol e faz gol, tá? Tamo junto, Bernardo, valeu! Valeu, Bernardo, abraço também aí, viu, do Dinâmico. Será que é o Bruno que eu tô pensando, rapaz? O pastor manda um abraço pra meu pai. Ah, esse aqui já foi, rapaz, desculpe. Isso aí nós mandamos, o Valmar. É, esse aqui a gente já mandou, né? É porque teve outro superchat que chegou, mano, mas aí eu... Poxa, acho que eu perdi, acho que era um alô também. Enfim, Matheus, muito obrigado. Te agradeço imensamente aí por sua participação, de novo. E depois de muitos pedidos que a galera fez, eu gostaria que você finalizasse esse programa, né? Com oração, sim, não tem por que se envergonhar, pelo contrário, né? Tem gente que de repente precisa disso. Alguns pedidos que aconteceram, a gente vai finalizar o programa Nação Brunegra de hoje com uma oração, sim. Amém. Amém. Você, pastor, que vai orar por nós. Amém, glória a Deus. Vamos estar orando, então? Vamos, irmão. Vamos nessa. Você que estiver em casa aí, fecha os seus olhos e vamos lá. Deus e Pai, nessa noite de hoje, rapaz, quero te agradecer por essa rica oportunidade, rapaz, de falar do teu amor, de falar do teu nome, essas pessoas que estão em casa, rapaz, que o senhor possa estar alcançando. Amém. Corações, talvez, feridos, corações decepcionados, talvez, com a igreja, talvez, com pessoas, talvez, com a esposa, com o marido. Que o senhor possa estar entrando, Pai, sendo um refrigério. Que o senhor possa estar alcançando essas pessoas e levando, Pai, o refrigério do Espírito Santo. Que o senhor possa estar tocando, Pai, a vida de todos, Pai, que estão nos assistindo. Abençoa os familiares, pessoas que estão longe, talvez. E, ó Deus, queremos simplesmente te agradecer, Pai, que esse título, Pai, a honra e a glória, seja devolvida para ti, Pai. Porque do Senhor, Pai, é a honra, a glória e o poder. Nós te agradecemos, Pai. Abençoe, Pai, o Anderson com esse projeto lindo dele. E que possamos, Pai, continuar comunicando o reino aqui na Terra. E muito obrigado pela tua fidelidade. E assim, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Leone, obrigado. Valeu, Juliana, por ter vindo também. Antes de terminar aqui, ó. A sua camisa, né? Pô, rapaz. E essa aqui é do clássico, tá? Pô, pera aí, mano. Essa aqui eu não vou sortear, não, hein? Essa daí... É a 23, é? É a 23. Nossa, para, Pai. Essa foi de domingo qual? Essa foi qual? Essa foi dos dois gols. Dos dois gols? É, saco moral. Nossa, mano. Você é maluco. Aqui eu vou guardar pra resto da minha vida. É, Pai. Pô, obrigado. Pessoal, sempre que alguém me dá uma camisa, eu sorteio. Essa aqui eu não sortearei. Jamais. Essa daí esqueça, Pai. Essa daí já era. Puxa, pera aí, rapaz. Você lavou? Tá lavada, né? Tá cheirosa demais, Pai. Ah, eu só ando perfumado. Eu sou um cara choroso, né, Pai? Hein, Juliana? É, eu vejo perfumes, né? Eu tenho coleção de perfumes. Pô, que massa. Fiquei feliz agora. Valeu, obrigado, meu irmão. Um abraço aí, viu? Tamo junto. Deus abençoe. E, Talufo, Michele, te agradeço também. Agradeço a vocês dois. Leone, meu irmão. Fique de boa que o barulho da furadeira lá em cima é lá em cima. Não, bora pra obra agora. Vamos lá ajudar lá, né? É, eu ajudo. Dá uma martelada neles, né, Leone? Leone tá retado ali. Leone tá bolado. Leone perdeu o título ontem. O Vitória foi ele, não é? Ele é Bahia? Ele é o único torcedor da oposição que tem um Leão. Agora tirou, botou um tigre. Ah, tá. Valeu. Vamos lá. Eu dou 50 mil nessa camisa. Você pode dar 200 mil que eu não vou vender, meu filho. Essa aqui eu vou guardar pra sempre. É, isso daí já era. Pode dar 200 mil. Doi. Faça uma doação no Instituto de Caridade, que a camisa você não vai ter não, papito. Já era. Valeu, galera. Abraço a todos vocês. Obrigado a cada um. Volto a agradecer nossos patrocinadores. A Ginomoto do Brasil, Clínica Icaro Pereira, Comprimido Simparic, BetNacional.com, Clínica Santa Clara, também Aragão Bonfim, Engenharia e Confiabilidade, Doce Companhia, ITS Brasil, Vitória Ben, que esteve conosco pontualmente ontem, e também Meias Neres, a de curajar o seu pai de meião. Abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Segunda que vem, amanhã a gente vai ter uma entrevista aqui, eu não vou anunciar porque o rapaz não me confirmou, mas também pode ser bacana. E segunda que vem, tivemos hoje o pastor, segunda que vem o Levita. Aí, ó. Patrick Calmon, tá confirmado. Top. Fala pra trazer o violão. Fala pra trazer o violão. É. Ele canta bem assim, é? Ô, você tem que ver. Bacana. Tá ungida a camisa pelo suor do pastor. Tá ungida. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Valeu, valeu, gente.